Caste, hein, foi. Olá, tudo bem com vocês? Como diria Sabena Sato. Oh, menino. Não sou, não. Caraca, que menino demorável. Oh, menino. Eu preciso. Não sou, não. Tudo bem com vocês? Começando mais um TKHCast. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho sempre, rapaziada. Começando, então, mais um episódio especial para você. Hoje um episódio que vai estremecer essa internet hoje. Ah, vai. Para você que quer dar risada, para você que quer se divertir. Hoje é o dia. Pessoas sensacionais. Só pessoas sensacionais. Só. Para que você se deleite. É isso aí, boa. Né? Boa. Então já pedindo, mendigando, suplicando que você se inscreva no canal, ative as notificações, o sininho para receber as notificações. Dê aquele like, né, Bola? Dê um like, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Precisamos muito de vocês, rapaziada. Agora, Bola, o cara resolveu não se inscrever no canal. Certo. E ainda deu o dislike. Perfeito. O que vai acontecer com essa pessoa? Pô, tá. Vai sair de férias, né? Vai. Vai sair de férias, aquelas férias gostosas. Vai para um lugar que tem aquela represa bonita, né? E junta a família para fazer o que? Andar de barco. Olha que gostoso. Não é gostoso? Ah, é muito divertido. Andar de barco, pai. Tio Paulinho conseguiu. Tio Paulinho arrumou um puta barco para nós. Aí vem todo mundo com exopor. É. Cheio de cachaça, breja. Aquela caixa de São JBL. Ah, JBL. Mindoim. É. E enche lá, e sonzeira rolando, e a turma bebendo. E como chama o tio? Tio Paulinho. Tio Paulinho festejando pra cacete e tal. E o barcão na represa. Ah, e todo mundo... Uma hora o engraçadinho do sobrinho que está no volante, dá uma acelerada. Sabe? O Josuelson. 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 O Tupper Wilson dá uma acelerada na lancha. O que acontece? Tio Paulinho já está abriaco, cai para trás. Ah. Niquí que ele cai, o motor já mói ele. Aí ele se passa rasgando. Cadê o tio Paulinho? Você vê aquele rastro vermelho atrás do barco, assim. Tipo uma centrífona. É. Como é que é o nome daquela? Tipo um mix. Um mix. Misturação. Ah, tá. Tipo assim. Tipo uma misturação. Começou. O tio Paulinho caiu, já foi carcomido pela hélice. O outro tio que está com você, o tio Bento... Vai atrás. Quer salvar. E aí? Pula também a hélice e cata. Cata. Ele também está tudo embriagado. Lá, eu quero ir embora. Então quer dizer, só fica as crianças no barco pro primo. Os dois tios foram moídos pelo motor. E o barco não para mais? O barco não para, dá na beirada, exploda e mata todo mundo. Então a família vai pro saco de uma vez, só nas férias. Tem um negócio de açude que é bom também, viu, Bola? De açude? É. Que atola? O que é? É. Que o cara vai dar uma mergulhada e fica. Ah, cabeça. Ah, isso aí é. Ele pula de ponta, fica só... Tá raso. Não consegue respirar. E ele não sabe, né? Também pode ser. Vai dar aquele mergulhão. Esse é o maior índice de cagada? De açude? Você não sabia? Não. O cara vai na represa, ah, vou pular aí. Acha que está fundo? De regaça. Os caras pular em pé, fica metade do corpo. Ele não consegue uma refogada porque ficou atolado. Quem disse, ficou atolado. Que beleza. Tá duro moçom. Então não dê o deslike. Tudo isso pode acontecer. É. Se você der o deslike e não se inscrever no canal, tá? É isso aí. Então não faça isso, seu lazarento. Obrigado. Eu vou começar a incluir quem não curtir também. Mas a gente já inclui. Não, mas tem gente que às vezes não curte e não faz nada. Ah, entendi, tá. Tem que curtir também. Tem que curtir também, seus vagabundos aí. Obrigado. Tá certo? Certíssimo. Lembrando que tem um canal de cortes aí na descrição do vídeo. Você segue lá também. E sem superchat. E sem superchat hoje. É. Mais um programa espetacular. Espetacular. Mas antes, Boleto, vamos falar do quê? Da nossa querida Insider. Hoje, cupom TICA12 pra você. A melhor tech t-shirt do planeta. Quer comprar uma roupa bacana, uma roupa legal, uma roupa elegante? Meu, encha teu carrinho. Usa o TICA12 pra você ter um desconto legal. E compre produtos da Insider que são sensacionais. A cueca, por exemplo, Boleto. A cueca é o melhor porta-pacote. A comoda, a joia, bonito, velho. A cueca, ela pega o... Não dobra na pé, né? É uma case de mala. Mostra pra nós. Aqui, ó. A bundinha. Olha o que é lisa. Ele tá usando a cueca da Insider, ó. Olha aqui, ó. Pode passar a mão, né? Caraca. Olha aí, ó. Caraca, moleque. Eu queria passar na frente. Eu vou pra caceta essa cueca mesmo, moleque. É a melhor cueca. Não tem pra ninguém, irmão. Irmão, a virila fica ok, hein? Não tem pra ninguém. Aí você pode viajar. Ah, a camisa massa na mala, porque é normal. Sim. Essa aqui não. Você botou no corpo. Você botou no corpo, ela se molda já direitinho. Ela vai e fica show. Não precisa passar. Regulação térmica. O Insider é show de bola, cara. Regulação térmica. Não desbota. Não, lava quando você quiser. Vai desbotar, mas... É chique no último lugar. Não, igual aquela que você dá três lavagens e já tá com a camisa de... Mas tem que lavar 500 vezes, irmão. Não, hoje em dia a camisa às vezes você compra, né, Bola? Duas lavadas já... Já tá aparecendo, tem 10 anos de camisa. A Insider não, ó. Tem uma maior durabilidade. A Insider é demais. Tão tem pra mulher, tem pra homem, tem casual, tem esportiva. Tem uns kits que são bem legais. Você já compra um kit com desconto legal. A meia. E usa o TICA12. Usa o TICA12, usa esse cupom e aproveite. Aproveita, não marca a bobeira. Link na descrição. Tá bom? Fechou? Aproveite e come bastante de Insider que você vai se dar muito bem. E também, Bola, vamos falar da nossa querida Aprossoja Mato Grosso. Aprossoja Mato Grosso, sempre com a gente. O canal do produtor. É muito importante falar do canal do produtor, né, Boletar? No canal do produtor, Carica, não somente os produtores rurais, mas a sociedade em geral tem acesso através do telefone, SMS ou WhatsApp a informações sobre o agronegócio, cotações, dúvidas e solicitações de serviços no campo, Carica. Exatamente, porque ao ligar e mandar mensagem, o produtor pode, por exemplo, pedir informações sobre cotações da soja. Perfeito. Quer tirar a cotação do milho, tirar dúvidas sobre contratos de compra e venda de grãos. Perfeito. Além de solicitar serviços especiais, como coleta de amostragem de sementes, fertilizantes. Já, por exemplo, a população pode entrar em contato para esclarecer dúvidas sobre os projetos sociais feitos pela Aprossoja Mato Grosso. O que demais, cara? Outras também, informações sobre sustentabilidade, dentre milhares de coisas que a Aprossoja está sempre cuidando da rapaziada lá do Mato Grosso. Sensacional. Então, precisou de informação? Vai lá. Quer ficar bem informado? Canal do produtor da Aprossoja Mato Grosso é o 6530278100. Esse número é tanto para ligação como para WhatsApp. 6530278100, você liga lá, tire todas as suas dúvidas. Você que está no Mato Grosso, está no agronegócio, quer entender um pouco mais. Quer estar super bem informado? Porque tem gente que está em outro estado e quer se mudar para o Mato Grosso. Quer saber mais. Quer entrar no... Qualquer informação. Quer ter um pedaço de terra, quer produzir? Fala com o pessoal da Aprossoja. Eles são demais, rapaziada. Nesse canal do produtor. O trabalho da Aprossoja Mato Grosso é sensacional. Falou, Boleta? Vamos nessa? Vamos embora. Hoje o programa... Hoje vai estar bom, hein? Vai estar bom. Hoje... Nós temos uma trinca aqui. Temos. Chacrinha é a sua truque. Olha o Chacrinha. Esse é um look maravilhoso. Só está voltando a chupeta. Chiquitíssimo. Eu vi que é Versace. Trouxemos esse cara que é uma figura lá da Bahia. Ele é. Figuraça, velho. Sucesso na internet. Está arrebentando. Está arrebentando. Tem mais publi, gente? Não, hein? Você está gostando das publi? Estou, mano. Você é o rei das publi. Jogos. 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 Você é só quem perde. Ah, vou também. Vou para tudo. Mas comeira. Eu amo tudo. Eu amo tudo. Nelly Lima. Nosso querido. Obrigada. Nosso ídolo. Eu sou de casa, seu irmão. Diego Becker. Diego Becker. Diego Becker. Eu sou para fazer uma figuração hoje. Na verdade, não estava escalado. Escalaram hoje mesmo. É isso aí. Diego Becker, que é o cara do boc invertido. Da chupeta invertida. Ele vai dar da espada invertida. Meu Deus do céu. Da espada invertida. O Vitor vai vir aqui para a gente demonstrar ao vivo hoje, que é o Vitor tem o pênis ganho. Mas isso atrai ou afasta os rapazes? Atrai. Todo mundo pede. Todo dia tem alguém pedindo. A turma fica curiosa. E quando eu transei da última vez, o cara pediu para fazer. Eu fiz. É mesmo? Você aprendeu com quem? E não comentei. Com quem você aprendeu? Eu ensinei a Sil, na verdade. Ah, você ensinou a Sil? E ela fez a prática. Gente, vocês trouxeram em homenagem ao Natal três renas. Vocês são muito fofos. E o Evandro Santos, o nosso Cristian Pior, eterno Cristian Pior. E vai, que vai, que vai, que vai. Como é que vocês estão? Eu estou conhecendo o Ney hoje. Hoje é. Trabalhamos na mesma agência uma época, né, Ley? Sim, sim. Vamos falar nomes. Não, precisamos falar nomes. Mas trabalhamos juntos numa agência. Nenhum dos dois trabalha mais numa agência. De modelos? Não. De eventos, shows e companhias. De que, amor? Nada, eu esqueci. Mas o Ney, é um Ney, tem aí no Instagram, Ney Lima, bombadaço. Arrebenta. Já fui. Neymato Fino. Você já foi? O que que é? Neymato Fino. Neymato Fino. Você conhecia eles ou não? Elas sim, a gente trabalhamos juntas. Não foi, mano? A gente foi casado. Fomos amigas. Primeiros amigas. Fomos irmãs e fomos namorados. E eu te entrevistei no meu canal, lembra? E a Evandro fez uma live. A Evandro chegou, não me conheceu, Lúdica. Aí depois ela nem te entrevistei. Eu fui, mulher. Foi. Isso mesmo. Foi. Mas vocês foram tudo isso aonde? No filme, no morado. Vai que cola o começo, o filme. Na sauna gay. Na sauna gay. Na sauna gay. Vai que cola o começo. Primeiro foi o filme. Depois a gente fez a série da Netflix, que a gente foi casado. Que é A Sogra que te Pariu. Depois fizemos de novo casal de novo. A Sogra que te Pariu. A gente foi casar duas temporadas. Depois terminamos. E como que você começou nesse mundo? Eu sempre fui passivo na primeira e na segunda. Era um casal de passiva, gente. A gente só roçava. A gente batia bumbum. Mas como é que é casal? O que é um versátil passivo? Canal de passivo. Não, passiva passiva, a gente roçava. Mas aí é versátil mesmo? Ó, Filipe, chá. Muita réplica. Aqui não usa nada falso, não. Chá, nada falso. Não, fala uma coisa. O que é versátil passivo? A gente só roçava bumbum com bumbum. Não era mesmo, nos bastidores? É. Quase lésbicas. Isso. Meu Deus do céu, que preocupação está esse mundo. Não, mas as lésbicas fazem coisas a mais. Que eu estou num momento que eu só vejo vídeo com mulheres. É mesmo? Eu acho que eu tô ficando estranho. Porque você tem muita ânima. Ânima, isso. Isso. Energia feminina. Você tá nessa? Você tá nessa. Você é uma fêmea. Você é uma fêmea. Você tem uma cara de Letícia. Ele tem cara de Letícia. Letícia. Sabe? Aquela moça do básico. Não, você é Letícia do bairro. A lei. A lei. A grande lei. Que tá atrás do pão de olhos. E você é de onde, Ney? Nascido aonde? Serrinha, Baília. Serrinha? Baília. 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 Não, a gente esquece o Baília. É Baília. Serrinha, Baília. Baília. Onde é Serrinha? Perto de onde? Pra gente se entender. Uma hora de Feira de Santana. Mas ele já fez show em feira. Uma hora de Feira de Santana. Eu já fiz show em feira. Cruz das Almas? Não. Cruz das Almas tem o São João de Cruz das Almas. Lá pra Carioca, fogos. Lá pra Carioca, fogos. Lá pra Carioca, fogos. Cruz das Almas. Eu e Carioca, fogos. Também já fui. Eu quero gravar todo ano. Eu nunca fui. Quem nunca foi? Eu adorava. A gente quase fazemos Guerra de Espada, só que a gente fez de bumbum. A gente fez Guerra de Bumbum. Eu nunca fui no Guerra de Espada. Ainda bem. Nunca fui. Olha. Os negros voltaram queimados. Não, você ia sair só pecadinha. Volta. Não, e queimados tem gente que já era, não precisava nem ir. Não, queimados tem um monte que já era, mas... O Paixão. Mas aquilo lá, mas aquilo... Nossa, regaçou, lembra? O Gui queimou. Aquilo era brabo, velho. Aquilo era brabo. Eu gosto de um foguete. Você curte um foguete? Óbvio. Eu sou raiz. Ele deve ver todas as transmissões dos foguetes do Elon Musk pra ver subir o foguete. Desde o Apollo 11. Me veia com gracinhas. Não faz o gatinho se não aguenta a onça. Aí sai de pro Gmail e vem, porque o meu sovaco tá chorando. Olha, ele tem que ficar manchão. Que coisa mais metrô. Ai, eu queria tanto. Que coisa mais metrô. Uma blusa que não suja. Marechão Teodoro. Pelo amor de Deus. Que pizza horrorosa. Mas não pede que eu uso o Bleu Chanel. Pode tirar. Pode tirar. Bleu Chanel. Chique, hein? Água de Colônia é o nome disso. Somos senhoras já. Somos senhoras. A gente toma chá. A gente é mais chique, elegante. A coisa pizza assim. Não é elegante. Não faz chique. É uma bicha chique. Outra bicha nada chique. A gente já é maricona. Não, mas eu sou fina, querida. Não, não é fina não. É perigosa. Fina também meu amor. Fina e perigosa. É perigosa e fina. Não, eu não sou muito inteligente. Eu sou um pouco burrinha. Você não tava aqui. Não, mas assim, juro. Eu sou um pouco lúdica. Você consegue cantar o hino nacional? Porra, você tava falando isso nos baixos. Dona Elvira. Vocês combinaram que cada um ia fazer um estrope. Então eu vou contar um pedaço. Ouviram no Ipiranga as mais baças. Você vai. De um povo herói cobrado, retumbante. E o som da libertação. E o som. E o som. E o som. E ele tava louco pra falar mal de Ludmilla. E o som. Ele mandou. O som de uma é ola. Ele mandou um som. O som. Não, ele mandou. Ele mandou um som. Em raios plus. É que ela é músico, né? Ele mandou. Ele mandou. Ah, que legal. Em raios fúzidos. É fúzidos. Caiu teu óculos no chão, Evandro. Ah, mas tava no chão. Eu tinha deixado já. Gente, vale lembrar. A cadeira em cima. Cuidado. Ah, cuidado. Que a galera até sabe cantar as vezes. Mas não sabe nem o que tá cantando. Porque a galera é analfabeto funcional no Brasil. Porque tem muita gente. Não, sabe que não tá cantando. Não sabe nem o que tá cantando. Não, mas realmente o hino é difícil. O lábaro que ostentas estrelado. É complicado. Que significa o quê? Lábaro de labaredas. Mas tem ensaio. Mas tem ensaio, né? E lançou que falhou o microfone. Não, mas então. Só que você ensaia. Você é pago por isso. Mas ela deu entrevista um pouco antes na Band. Eu tava assistindo e ela deu entrevista. Olha, vai ser lindo. Eu ensaio pra cacete. Vai ser um negócio sensacional. Pô, fiz tudo, sabe? Peguei, tô preparadíssimo. Eu falei, pô, que legal, né? Nossa, eu tô só uma barça aqui. Porra, chegou lá, mandou. Eu viro a pirâmide e parou. Gente, mas eu entendo. Eu fico nervoso em testes. Eu fico nervoso. Eu fico nervoso. Eu esqueço tudo. Se você ficar nervoso, não vá cantar o hino pro mundo. A forma maior é transmitida pro mundo inteiro. Mas ninguém vê. Mas por que não chamaram a Isa, Marisa Monte, Maria Gadu, Alcione, Fafá de Belém. Larissa Manoela. Larissa Manoela. Segurando um milho. Exatamente. Obrigada pelo milho. Obrigada pelo milho. Pó, 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 pó. Obrigada pelo milho. Eu tô fazendo isso aí. Depois eu falo sobre isso. Depois eu falo sobre isso. Tentando o TikTok, fazendo o NPC. Tô ganhando uma grana. Ela falou que... Você faz isso também, Ney? Não, eu tentei entender aquela lágrima. Não, não é. Eu tentei, perguntei pra meus amigos. Como é que funciona isso? Não, você faz... Aí eu falei, bicha, mas eu não sei fazer isso. Então como eu vou fazer isso? Obrigado pela chuca. Obrigado pela água de chuca. Obrigado, Aninho. Em última instância, eu faço uma chuca porque eu não gasto mais água do planeta à toa. Só se eu sentir que o bof é ativo. Aquele wi-fi no lustre. Se não, eu vou lá e como mesmo. Evandro, você tá comendo. Evandro, eu tô muito louco. Não, peraí, você tá comendo? Eu sempre o versátil. O versátil é a bicha passiva que ela quer dar e ela fala que é versátil e tal. Mas você não come, não, bicha? Você nunca namorou? Eu sou uma bicha raiz, amor. Eu sou passibona. Você nunca namorou? Três, quatro anos? Nunca, eu nunca namorei, amor. Eu comi todos os meus namorados. Você nunca namorou, Ney? Não, só dois de amanhã. Tchau, amanhã é outro. Ah, bicha, quando você... Mas também, desculpa perguntar, mas você é novinha. Vinte e oito. É menina. Não importa, gente. Quando casa? Quando casa, faz tudo. Você come marido, mede um grego... Eu tenho amigas que são casadas há anos e elas são passivas. Nunca comer ninguém. Ele dá pra outra, bicha. Eu sempre como pra garantir. Eu sempre como pra garantir. Não, eu sou passivona mesmo. Se vinha dar de ativa, eu dou de pau na cara e acabou. Gente, pra quem não sabe que é passiva, é a pessoa que fica quietinha no seu cantinho. Que dá, que dá. Que isso, rapaz. É que é a de doçoeiros que se recebe. A que recebe é a passiva. Então, vem me dar. Isso, isso. Eu vou falar sobre doçoeiros. Já tomou uma, já. Uma coisa que eu acho que é muito engraçada. Casado, sim, alguém assim, homem. Eu sou bem casado. Eu sou muito bem casado. Eu sou uma gostosa do cara. Maravilhosa. Logo hoje, eu comecei a falar de xereca. Eu também sou gostosa. Bicha só não é biscate. Não, mas não. Você já foi, né, linda? Não. Ó, aqui é. Biscate, puta véia e maricona. É um trio. Biscate, puta véia, maricona. Eu não sou biscate, gente. Eu sou solteira. Mas o que é maricona? É uma bicha velha muito velha. Maricona, aquela bicha já tá cansada. De caçar. Tá surrada já. De caçar. De repente, ela tem 200 reais. E o 99 precisa pagar uma conta. Ela vai lá e ajuda esse pobre trabalhador. Isso é uma maricona. Paga o carnê de uma moto. É, eles querem um carnê de uma... Não, eles não querem um carnê de uma moto. Eles querem uma moto. Eles não querem um carnê. Eles querem uma moto, querem um iPhone. Não, porque é iPhone o quê, bicha? É, hein. Você não paga iPhone. 150, que é iPhone o quê? Ela dá, menina. Ela tá pagando de difícil. Que é iPhone o quê? 150. Eu quero... Já deu uma concessionária de moto. Para com isso. Já. Até a parada que eu dei foi o intercâmbio. O Sr. Gabriel, meu ex. Ele pagava o carnê. Pagava. O Sr. Gabriel, de exposto. Porém, meu ex, paguei um intercâmbio para a Austrália. Para ele sumir e deixar. Exatamente. Para ele me deixar. Olha que espertão. Subir. Que gênio. Não, os caras me pedem uma habilitação. Um iPhone, mas se você vai ficar ocupado. Pede habilitação? Habilitação. Viu? Quanto é? 3, 4 mil habilitação. Pede habilitação. Aí pede habilitação. Pede habilitação. Eu digo, eu pago uma aula. 100 reais. Então, é o que a Maricona está falando que está fazendo. Mentira. Você tem esposas em casa, esperando o boy, né? O mais que eu já dei foi o quê? Foi a mensalidade de uma faculdade. Acho que eu já dei um... Não, faculdade de quê? Não, eu já ajudei. Eu não sei. Em medicina? Direito. Direito. Boa. Boa. Você sabe que uma pessoa que trabalha comigo e foi pegar um Uber esses dias, eu estava voltando do show. Uma pessoa que trabalha com você, sim. Sim. Não vou citar nomes, tá? Não cita. Ok. Mas cita. E ele estava pedindo o carro. Tira o microfone. Aí ele mandou assim. Quando ele viu a pessoa no Uber, um motorista, ele falou assim. Ih, vou no banco da frente. Ah, já sei quem é. Não vou citar nomes. Não cita nomes. Ele entra na minha live toda vez. Ele é fofo. Me dá até dinheiro. Me deu cem-não. Eu já sei quem é. Carioca também. Ele vai no banco da frente. Ele olhou a foto do motor. Eu sei quem é. Vou no banco da frente. Carioca também. Esse eu vou no banco da frente. Olha as câmeras. Tem Uber, tem câmeras. Se é feio, eu cancela. Tem Uber, tem câmera. Se é feio, eu cancelo. Ah, você cancela? Eu cancelo. Se é feio, eu cancela. Você vai pela boniteza do motor. Gente. Obviamente. Vocês vão ver em breve algum vídeo da Evandro. Aqueles vídeos viralizados dos clientes. Dando em cima dos motoristas de aplicativo que viralizam. Amor, eu sei fazer. Eu sei fazer discretamente. Parar a corrida com cash. Bixão, posso falar uma coisa? Cash, 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 cash. Eu me assumi com 12 anos. Eu sou rasteiro. Eu sou uma rata. Eu sou uma ratazana, uma leitoa. Então, bixão, eu sei o jogo todinho. Carioca sabe o que eu apronto, meu amor. Eu faço uma coisa sem querer discretamente você fazer um jogo, meu amor. Se tem uma coisa que eu sou, é uma mistura de puta cafetida e inocente e mãe de santo. Artilosa. Inocente e mãe de santo. Não, o Evan tem várias histórias maravilhosas. Mas eu tô mais sossegado agora. De bater uma carteirinha, né? Bater uma carteira. Bicha, já tá bem. Você nunca deu a Elson Luboy? Não, eles estão em mim, né? Ridícula, bicha. Você falou pra um homem? Nunca. Eu sou fraca. Eu também sou nova, né, amiga? Bicha, não tá tão nova assim, não. Eu sou jovem. Com 15 anos. Com 15 anos eu mirava, meu perito era brisa. Quando eu via a carteira, já tava... Tinha que pagar o curso de balé clássico. Você é gaúcho, é verdade. Gaotas. Mentira, eu sou de Gravataí, perto de Porto. Sou gaúcho de Gravataí, perto de Porto Alegre. Eu sou mais macho dos três. Evandro, você falou da Elza que bota na carteira e tal. Eu tenho uma amiga minha que ela tá até aí, inclusive a bichinha Fabiana. Fomos pra uma casa de show em Salvador, porque o nome é Mansão dos Boys. Mansão dos Boys. O nome é bom, hein? Aí uma amiga minha, antes da gente ir, ela já tinha ido. E ela falou assim, amiga, lá é assim, se você tocar, bater um boy... Tocar racineta. Tocar racineta. Tocar um chucalho. É 30 reais. Se você beijar, é 50. E se ele despejar o óleo, você sabe o que é. Aí é 100. Ok. Ela sumiu pro mato com o bof lá. No mato? A mato é no mato? Não, era uma chácara. 30 reais. Tinha o mato. E aí ela sumiu com o maço. O que deve ter de erro? E ela sumiu com o maço e ela fez o serviço completo, eu acredito. Ganhou 100 anos. Não, amor, ela não ganhou. Ela tinha que pagar. E o cara cobrou 300 reais. Ah, tem que pagar. E ela não tinha os 300 reais. E aí é uma loucura, ela pediu desconto. Faça por 200, eu tô nos 200. Ele não é 300. Fabiana, nunca mais. Imagina você transando. Me dá um desconto. Não, então eu parei, não parei, parei. Até que é 150. Fabiana, nunca mais. Se quer mais é 180, 190. Que humilhação. Preço combinado antes. Mas eu já fui preparado. Eu falei, eu não quero nem que toque. E eles ficam com o negócio durão. Roçando assim em você. Que nojo. Pelo amor de Deus. E você não aguenta, você não resiste. Você não resiste. Você fica pissurado. Daqui é o negócio muito tubão assim de monarco. Não vou falar. Um tubão grandão. E eu entro. Nossa, que loucura. Eu vou resistir. E eu resisti até o final. Aí eles pegam. Eu pegava, fazia assim, soltava. Não bateu pra você. Eu só peguei e toquei. E aí, enfim. Eu sou de 40, 45 anos. Juiz. Hoje eu gosto mais de um juiz. De um advogado. Um contador. Um engenheiro. Um contador. Um engenheiro desquitado. Aham. Um engenheiro desquitado. Desquitado. É. Aham. Um TI perdido. Aham. Só para o nosso avançátil. O mundo é difícil das passivas. Negócio de boy o quê? De Nike. Esses dois. Aqui a gente já conhece há muitos anos. São irmão nosso. Eu queria saber como é que você entrou nesse meio famosíssimo. Internético. Internético. Aí foi uma loucura. Eu vou contar tudo porque é muito tempo. Não, mas rápido assim. Para a gente entender. Uma rapidinha. Vamos. Só uma coisa. Só uma coisa. O dia que eu te entrevistei, eu estava em Serra Negra. Lembra? Eu te contei tudo nessa live. Serra Negra é legal. Estava em Serra Negra numa correria. Mas ela esqueceu os filmes que a gente conheceu quando eu cheguei. Eu contei tudo para ela. Eu conheci o projeto. Bicha, presta atenção. Imagina quanta gente eu conheço na minha vida. Bastante. Como eu vou lembrar de todo mundo? Bastante. Então, me perdoe, por favor. Não, isso eu perdoei, menina. Hã? Já está perdoado. É, é. Mas como é que você chegou nesse vídeo? Nossa, foi um é, é, um debossado. Não é não, bicha. Você vai entender isso. É muita gente que eu conheci, que eu vi, que eu entrevistei, que eu vi, que eu falei. É muita gente, viado. 48 anos, bicha. Então, me lembra. Já está esquecendo das coisas. Ela tem 20 anos a mais. Tanto que eu lembrei que eu fiz a live com você, eu estava em Aldeia da Serra, fazendo presença VIP. Aldeia da Serra ou Serra Negra? Eu estava onde? Não, eu estava em Aldeia da Serra, o Leandro, que arrumou a nossa live para a gente fazer. Eu não me recordo. Então, eu me recordo disso. Tá vendo? Mas a minha cara não me recorda. Que é o jornalista. Mas você estava de Cláudia? Não, eu estava de Ney, ó. Ney, não. Cláudia, só quando eu botar logo, eu leio em cima de algum lugar, eu fico... Cadê a Cláudia? Cadê a Cláudia? Eu estava em Serrinha, ela vai ativar em dezembro. E ela vai ativar, ela vai se ativar? Não, mulher. Ativar é se arrumar, é para uma festa, um reggae. Você só vai para a festa. Ah, você vai para a festa de Cláudia. Montada, bota uma lace, bota um vestido, um salto, uma coisa, entendeu? Eu estou no lado. Ô, 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 Diego. Como é que é o... Ele não respondeu como que ele entrou no meio. Desculpa, gente, foi a cerveja. Ele não quer falar. Não, eu falo. Tem anos, eu tenho sete anos de história na internet. Então, já sou velha para a internet. Foi 2016, 2017 que eu entrei. E aí, é isso. Trabalhava de doméstica, comecei a fazer uns vídeos. Foi dando certo. Ah, então, aí. Até hoje. Não, mas a história é mais bonita, Ney. Fala direito. Não, mas você sabe que a história é mais bonita. É bonita, é bonita, sim. Tá, a gente vai ouvir. Ah, eu lembro da história. Da faxina. Ai, mano. Para com isso, de não sei o quê. A história é bonita. Não banalize sua história. Eu trabalhei no lixão. Viu? Em 2011, 2012. E aí, depois, fiquei um ano trabalhando no lixão. De reciclagem. Depois, eu parei. Fui trabalhar de doméstica. Em um sítio lá na roça. E aí, não... Cansei, fiquei dois anos praticamente trabalhando. Fui para Curitiba. Qual é a história de Curitiba, gente? Caramba, eu vou... Para lá, gente. Fui para Curitiba. Fiquei lá seis meses. Por que Curitiba? Ah, velhosa. É porque lá a gente tem muita... Queimou o sol. Ih, caralho. Queimou não. Calma, calma. Ai, é pra lá d'água? Ela me deixou nervosa, porra. Como é bom que você vai espelhar. Você me empurrou. Deixa passar. Você me empurrou a minha mão. Eu derrubei o copo. Como é bom ser mais velho e elegante? Fui para Curitiba e aí... Como é bom ser mais velho e elegante? Elegante e sincero. Foi uma piada, querida? Estou zoando, bicho. Esse aqui é o programa de humor, bicho. Eu sei, mulher. Estou bebendo. Bicho, ela pegou ar, viu? Ela pegou ar. E ele se colou. Foi para Curitiba. Foi, aí fui. Fiquei lá seis meses. Aí minha mãe me adoeceu. Eu tive que voltar. Aí voltei para um antigo trabalho de doméstica. No sítio. No sítio. Fiquei mais dois anos praticamente lá. Foi babado. E aí, lá nesse período, eu comecei a trabalhar com a internet. Comecei a produzir vídeo para a internet, para o Instagram. Isso no final de 2016. Já cheguei em 2017. Aí foi quando começou a dar certo. Eu ia fazer vídeo só. Entendi. Depois coloquei uma cachorra minha. Minha, não. Minha espatrula. Que se chamava Agatha. Uma Rostivali. Agatha. Uma Rostivali. Caralho. Aí ela trabalhava comigo nos vídeos. Rostivali é brabo, hein, meu? Eu fazia um... Coisa e perguntava. É, Agatha. Aí ela latia, uau, uau. E confirmava. Eu entendia que ela confirmava, né? Sim, você conversava com a Agatha. Sim. Aí depois os vídeos foram dando certo. E aí acabou que eu nem pedi demissão do trabalho. Saiu de boa. Me demitiram. Minha mãe adoeceu de novo. Aí eu fui tomar conta da minha mãe e não voltei mais para trabalhar. Entendi. E aí fiquei fazendo os vídeos e toquei até hoje. Que bom, que bom. E aí começou a viralizar seus vídeos. Sim. Aí você conheceu esse mundo maravilhoso, que é o mundo da internet, de um cara que trabalha no interior da Bahia e tem a mesma oportunidade que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Se equaliza o ser humano. Não é legal? É legal, porque é um talento que talvez você dependesse de uma rádio, uma TV, você ou de alguém para deixar você entrar no ar, para saber se vai ser. Coisa que na tua época não tinha. Não tinha, assim, tinha que batalhar. Hoje você vê o talento ali na internet, no TikTok, você fala, meu Deus, que pessoa é essa? Isso é uma benção. É uma benção. Não, a internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Os tubarões da indústria. A turma, a turma, né? A turminha. A turminha, a indústria, os tubarões maldosos. Mas até hoje a internet também tem isso, tem essa questão, tipo assim, eu não ligo, não me importo, mas a gente também dá a internet essa botada de alguma forma. Por que, você acha? Nossa, muito, eita, nós. Muito, muito, eita, assim, eu já, teve coisas que chegou para mim, que eu ia ser, ah, Ney, você vai ser contado para fazer isso. E aí, tal, depois não rolou, eu fiquei sabendo que teve isso e isso, de uma pessoa falar, não, não chama Ney, bota fulano. É mesmo, mas não é inveja, é isso, irmão? Tudo bem, eu vou ficar aqui. Não, mas às vezes isso é um negócio que você vai fazer, mas isso é na vida. Às vezes você quer... Não, mas só de você ter seu espaço e você, essa vez não teve essa oportunidade de negócio, mas vai pintar outro, concorrente, entendeu? É, mas só de ser citado, né? Tem o Ney, tem não sei o quê, já é bom, bicho, já tá no jogo. Não, querida, ó. Eu te conheci na internet, o moleque que tava lá com uma vida difícil pra caramba, cuidando da mãe, trabalhando, né? Toda bicha sofrida, né? Bicha engardida, viu? E aí, o povo fala assim, ó, bicha sofrida. Quando morrer vai pro inferno, bicha, a gente já sofreu demais na terra. Até quando morrer tem que sofrer nada. Bicha, bicha sofre. Qual o dia, Ney, que você falou assim, se você está na pior, porra, que você tomou um drink, uns bons drinks, falou assim, bicha, acho que a coisa deu certo. Acho que eu tô vencendo na vida. Olha, você foi num evento, chegou no hotel, pediu um drink, e bebeu com aquele gosto de vitória, sabe assim? Porra, esses dias, não, tipo, você tem muitos anos que eu vim tomar na pior, mas esses dias eu tava aqui em Aracazu, semana passada. Com o Eric Ricard, Aracajim. Nossa, mas eu quero essa garrafa de champanhe. E aí, caramba, ele trouxe, eu abri, com as bicha em hotel, a Fabiana no Zúnior, vamos tomar um champanhe, vamos tomar um champanhe. Na beira do mar, eu falei assim, nossa. Chique, hein? Você gosta de risoto, Bi? Não, odeio. Não gosto de risoto? Orelho. E o bife a tartar? Do que você gosta de comer? Querido, você tá me humilhando, não sei o que é isso. São coisas que a gente vai aprendendo na vida, o bife a tartar. Você gosta de um... Você não gosta de um bife a tartar? Não, eu gosto de arroz, feijão, macarrão, assalada. Eu também gosto de arroz, feijão, macarrão, assalada. Gente, o espaço maravilhoso que ele fez, disse. Eu gosto. Quem fez isso? Bicha, sabe o que que é bom, na verdade? Arroz, dois ovos fritos de ambole. Sempre dois ovos, né, Ivano? Não, você sabe o que é bom e um bifezinho. Sabe o que é bom é você chegar num bato, fez um litrão e falar assim... É uma poção de tripa. Ai, que delícia. Poção de tripa? Tripa e porra, tripa assim. Mas ela tem que gostar de um quiche. Do cre... Um quiche, bicha. O que a gente tá dizendo? Quiche. Alho esporró é bom. Eu passo mal, eu não como muito quando eu come essas comidas, esse chile que é prender. É, eu chego no resto, eu não tenho isso, eles não tenho. Qualca porra, alho esporró é bom. Alho esporró é bom. Com a carbonara. Odeio. É um macarrão? É, eu não gosto. Eu vi duas semanas passadas no bar. Eu já comi carne, ó. Cara de capivara já comi. Não, eu já comi. Eu não sei o que é. Uma delícia. Javali. É quando os ativos estão te comendo. Uma delícia. Javali é uma delícia. Capivara é um tesão. Lambreta é legal. Sururu, sururu de capote. O que é lambreta, filha da puta? De sururu, sim. O que é lambreta? Lambreta é uma ostra, gente. Uma ostra pequenininha. Lambreta. Eu já comi lá em Maceia. Eu já comi lambreta. É lambreta eu conheço. Lá de Maceia. Maceia tem lambreta. No Nordeste tem lambreta. Eu nunca tinha comido. Eu fui pra Floripa, com o Morgadão uma vez, nós fomos num lugar que o cara criava na frente do mar, assim. Fomos ver a criação de ostra, aí fomos comer. O cara botou cachaça e mel. Puta, que delícia, irmão. Você pingava uma cachaçinha, botava um mel e... Eu confesso que eu não gosto de ostra. Eu não gostava. Em Floripa, você foi no Floripa Comedy? Foi isso? É, acho que nós vamos no Floripa Comedy. Eu sei. Esse lugar, ele serve bem de frente ali pra Marina. Aí você é mexilhão. É ostra, cara. Eu adoro uma lula mexilhão. É o Marisco, né? É Marisco, é Lambreta. É Lambreta. Marisco é bom. Lambreta tem outro nome. É rabada, bicha. Amo, rabada, bicha. Calzinho. Ah, eu gosto disso, gente. Mocotó. Papai. Papai é uma porra. Bicha, sopa de pobre, você gosta? O que é sopa de pobre? Bicha, aquela sopa que vai macarrão, bicha, vai feijão e vai macarrão. Ai, eu amo, eu gosto. Bicha, vai carne e vai chuchu. Mas de pobre, você sempre vai beber raba. Isso é um minestrone. Aí sobrou um arroz, joga na sopa, joga um ovo, joga o miojo. Eu tava pensando que pobre é estenta o alimento, assim. E joga um becredo. Toma sopa. É, uma sopa de pobre. Sopa de rico. Sarapatá não gosto. Eu também não. Tem nojinho, né? É o sangue da galinha, não gosto. Aí bicha, ah, depende. Eu não gosto de buchada. Eu amo. Buchada não. Eu não gosto de sarapatel. Eu adoro. Deus, Olivia, gosta. Sarapatel, mocotó. Eu tô saindo da academia. Academia de manhã. Buchada não. Saiu 8, 8 e 6. Você treina 7 na academia todo dia? Não, às vezes. Tá. Meu horário é à tarde, mas às vezes eu vou pela manhã. Tá. Aí quando eu vou pela manhã, eu vou numa lanchonete, tomo um café, pego mocotó, sarapatel. Eu gosto. E a filha é fina, né? Ela não come essas coisas. Buchada e bode. Eu gosto muito do Nordeste quando eu vou, e às vezes isso rola na praia e eu adoro. É um caldinho de feijão com coentro. Ah, é muito bom. É um caldinho de feijão com coentro. Não, eu gosto de coentro. Eu não sou também, não sou fã de coentro. Puta que pariu. Eu fico louco. Eu tomo uns 12 copinhos de... Pode tirar o coentro. Um pouquinho no peixe, combina. Mas bota feijão na carne, no arroz. Não, no caldinho de feijão com coentro. Fala aí, velho. Não, bota salsas e cebolinha, é maravilhoso. Eu sou o caldinho de sururu. O que eu não gosto muito do que o marão. Eu não gosto muito, não. Eu gosto de sururu e feijão. Sururuba. Eu gosto de sururuba. Mas eu de dois eu como. Mas eu gosto de zebundo. Uma coisa que eu gosto de zebundo. Você não gosta? Não. Galinha cabidela, adoro. Galinha cabidela? O que você não quer na cabidela? É quando você cozinha o frango no próprio sangue da galinha. É, sarapatel. Sarapatel. A sarapatel, tem um nome, né? Amolho pardo. Amolho pardo. Sarapatel, eu fazia. Eu odiava fazer um trabalho doméstico. Minha patroa pegava um negoção grandão pra fazer o sarapatel enorme. E aí tem que cortar uns pedacinhos pequenininhos, minúsculozinhos. Que inferno. Peraí. Pegava metade, cortava um taco enorme. Jogava pra cachorra, come ágata. E cortava só metade de picazinho e fazia. E o que você escutava de música? Fulana só deu isso aqui no sarapatel, viu? Homem, bom, bom. Não rendeu muito. E o que você escutava de música? Quando você fazia essas faxinas, essas coisas. Não entendi essa pergunta. Não, tipo, bicha, eu limpo o carro e ouviu música. Tipo assim, eu lavo o banheiro e ouviu música. Mas ele ouviu Madonna. Eu lavo o banheiro e ouviu Madonna. O que você ouvia? Ah, não. Eu gosto de Madonna, Beyoncé, as discópsis internacionais. Mas eu gosto mais de uma música popular brasileira e num racional. Mas eu escutava muito A Rocha, eu escutava Aviões do Forró. Aviões do Forró. Escuto Aviões, A Rocha. Ele é amigo de Solange, né? Muito amigo de Solange. Pablo, essas coisas assim eu gosto. Quem é? Solange de Gomes, não é? Solange de Almeida. Solange de Almeida. Almeida é boa. Estou indo embora. Ai, Pablo me deu essa boca. Eu tô com uma coisa, uma mágoa esses dias de um sol de Pablo que eu fui, que eu me dei mal. Eu fui pro sol de Pablo, era o sol mais esperado pra mim na noite. E eu fui de Lace, fui de Klausel. Foi bom, cara. Ela me bloqueou no Instagram. Quando eu fui olhar a peluca, tava aqui, ó. A Lace desmontando e eu fui horrorosa vindo do palco. Ela me bloqueou. A Pablo? Por quê, menina? Acho que ele falou... Acho que questões políticas, acho que ela me bloqueou. É. Estou bloqueada. Questões políticas. Questões políticas. É, me bloqueou. Mas já... Mas também. Tá tão legal falar. É, boa. Mas vamos lá. Esse negócio de Pablo é legal. Esse... Estou indo... Esse Pablo? Sim, do Arrocha, eu mostro logo. Eu também. Joelma é boa. Vamos lá. Deus, Joelma no palco. Posso falar? Joelma no palco é igual a Madonna, cara. É. Coreografia, energia, pura e troca de roupa. Joelma é igual a Madonna. É, a mesma coisa. Até maior os resultados de saltos. E dança, canta e troca de roupa, bailarina, a mesma coisa. Só que brasileira. É. E não perde o fôlego, não usa... O mesmo DNA. Alto pune, não usa nada, gente. Não faz fake, não... É. O mesmo DNA. Tem um... Tem um... Ela viralizada, porque o irmão falou que ela usava... Como é que... Aquele negócio que fala aqui... Playback. Playback. E aí ela provou que não era playback, porque ela faz assim como... Mas você pode cantar com a voz, é por cima da bola. Como que ela faz assim como... Você faz isso com o microfone, Diego? Eu faço isso com o microfone e depois acontece aquele negócio. O microfone do carro e a gente faz isso. Gente, eu sou mais antiga. Você gosta de banho de porco? Ah, eu já usei banho de porco. Minha mãe botava açúcar. Você já usou banho de porco? E é bom pra saúde, gente, não é, Evandro? Ele entendeu. É. Bola. Tô pra lubrificar. Ah, entendi. Ah, meu Deus. Banho de porco. Tô perigosa. É perigosa. Minha banho de porco. Ele bota banho de porco no toicinho. Já usei. Eu achei que ele cozinhava. Não, eu já fui na saliva. Vicky va... Vocês são muito fracas. Esse negócio eu só fui. Ó, o Diego Becker, ele tem um negócio que é um sucesso na internet, que é a diferença entre o gemido do prazer e o gemido da dor. Exatamente. Muita gente não sabe. Vou falar pra aquela câmera. Tem diferença? Tem. Qual que é? É, então as pessoas às vezes estão fazendo o coito e tal, praticando o coito e não sabem a diferença do um do outro. É. Pra saber se a pessoa está sentindo prazer ou dor. Ou dor. Olha pra você. O Ney tá prestando atenção. Olha, Ney. Como é que é? Presta atenção. Prazer. Ah, ah, ah. Dor. Ah, ah, ah. É só você ficar analisando esse contexto que você vai saber se a pessoa está sentindo dor ou prazer. Ah, eu amo. Qual é o ídolo hoje da galera, assim, da comunidade? Um artista que tá... Eu não quis fazer as letras, né? LGBTQIA, P&M, quanto mais, né? Ah, seu safado. É muita coisa. Das viada? É, o ídolo internacional, porque teve a época da Madonna, Lady Gaga, o que mais? Aquela... Ah, então é um ídolo que tem que ser LGBT. Não, assim, que... Não, não, necessariamente, mas porque teve a Xuxa aí, né? Uma galera que... Ah, é o Xuxa. Um ícone. Ah, eu não sabia. Hoje, hoje, qual que tá bombando? Eu acho que é Beyoncé. Beyoncé? É. Beyoncé não é de hoje, né? Beyoncé não é de hoje, é igual da... Beyoncé, Rihanna... Beyoncé, Rihanna... Não, Beyoncé... Miley Cyrus. A última foi a... Uma coisa mais... Ariana Grande. Ariana Grande. Foi a última, parou por aí. Ariana Grande. E a Taylor Swift. A Taylor Swift. Ah, Taylor Swift, né? É verdade. Mas assim, gay realmente que pegou a causa, né? De AIDS e batalhou, foi Madonna até hoje. Que mais doou pra causa de HIV. Ela e a Elizabeth Taylor. Madonna realmente batalhou pela comunidade. Agora, tem cantoras que usam os gays pra ganhar o dinheiro. Não digo usar, eu digo que o gay abraça, porque gosta do tipo de som e gosta, e é o ícone. Tipo, tem Adele, é uma Beyoncé. Não, Adele é uma bicha mais... Lembra do meu tipo de bicho? Que tipo de bicho é seu filho? Lembra? Lembra do meu vídeo? Que tipo de bicho é seu filho? Que eu fiz na internet, fez um sucesso isso. Tipo, Britney, tinha Katy Perry, tinha Beyoncé, tinha Lady Gaga, tinha Katy Perry. Então assim, depende, cada um tem uma musa. Assim, depende da personalidade. Mas as novinhas hoje estão... A minha é a Marília Mendonça. A Marília Mendonça. Mas eu amo mesmo. Elas gostam da Pabllo e da Guarulhos. Eu fico escutando em casa no banheiro. É, a Pabllo e a Anitta. Fico escutando em casa no banheiro. A Anitta, né? A Anitta e a Luísa também agora. E a Luísa Sanz, hein? Ah, a Luísa, gostosa. Eu sou uma gay muito, eu sigo muito a temporada, então eu sou uma gay muito zoelma, assim. Você gosta de zoelma? É, tem sempre aquela que a gente tem do embrião. Devoção, devoção. É, é você que tem do embrião. É igual você, desde que a gente conhece. Escutando Cavalo Manco. Desde que a gente conhece. Evandro e Sofato e Marcona. Ah, mas eu gosto de Karim Novo, Xadê, Lady Gaga. Eu tenho todas. É, o Karim Novo ele nem conhece. Tu não conhece Karim Novo? Não, não. Karim Novo, Karim Novo eu conheço. Karim Novo eu conheço. Karim Novo eu conheço. Karim Novo eu conheço. Karim Novo é legal. Dana Summer. Dana Summer. É, na verdade. Dana Summer. Mas pera aí, pera aí. Pera aí. Dana Summer e George Moroder que fizeram esse som. Que aí você passou de discoteca pra danceteria. Bicho anúncio dessa época. Que que a gente diz a Windows of Night. Quem é essa? Corona, Corona. Também gosto. Olha lá, ele gosta. E não é do tempo dele não. Essa música não é do tempo. Ela é antiga. Não é mesmo. Não, mas ela voltou. Sim, ela volta. Tem festas até hoje. Vocês podem ir no banheiro também me avisando. Pode, pode. Quer ver uma música que você gosta? É antiga e sempre volta. Chorando se foi. Chorando se foi. Que um dia só me fez chorar. É uma música que... O que que que... Lambada. 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 Isso, eu era campeão de lambada lá na minha cidade. É mesmo, era. Nossa, lambada, bambolê. Minha mãe ficava super orgulhosa. Patinação artística. Minha mãe adorava. Ai, meu filho ganhou concurso de bambolê na praça. Eee. Esse bicho, eu não consegui fazer bambolê. Você acredita? É porque eu rebolo bem, né? Bambolê é difícil, cara. É difícil pra cacete. É, óbvio que tem que pegar um bambolê que seja da... Por isso talvez. Eu era magérrima. Pra mim, assim, aqui não vira um cinto, né? Eu era magérrima. Você sabe disso, cara. Pra mim, assim, tudo. Eu era um pneu de caminhão, né? Eu era muito maga. Então, mas bambolê é tranquilo. Eu não tinha dinheiro pra bambolê. Você era campeão de bambolê. Bambolê é o buriquê do mais barato. Rúnel VT-9. Campeão de bambolê é quem faz mais rápido ou quem dura mais? Quem fica mais tempo. Mais tempo. E era só meninas e tinha eu junto. Acho que tinha uns oito anos. Eu ganhei na praça e minha mãe... Ah, chama a mãe do Diego aqui que ele ganhou. E a minha mãe... Ah, obrigada. Concursos de poesia na escola. Bambolê, patinação artística. Só coisa quieta. Eu ganhava concursos de poesia e redação. E leitura. Concursos de leitura. Ah, tu era bicha fina. Eu era esportista. Eu era bicha esportista. Você fazia aquela... Porque toda... Antigamente, minha bola, tinha os desfiles cívico-militar, né? 17 de setembro. Você era aquela... Carregada a bandeirinha. Não, a baliza. Como é que eu chamava? Muito, daí não. Mas a bandeira eu segurava. A bandeira. A baliza era exagera. A bandeira, só que eu fazia um pouquinho de... Uma firula. Já fazia escola de samba, dava um... A minha amiga falou esses dias que eu fui desviadando, que eu era criança muito viada, adolescente mesmo. Médio. Daí eu fui reprimido, agora eu sou hétero. Nunca desviadando. Porque eu acho que eu sou menos viado do que eu era quando eu era criança. Embora gays, somos homens alfas. Sim. A gente não é, assim, bichinha frágil. A gente é alfa. Eu sou um lobo. Ah, ele é frágil. A gente é cajoneira. Não, você é alfa também, mano. Eu sou um menino alfa? Não. Você pode ceder na cama, ser submisso por opção, mas somos alfa. Nós caçamos. Eu sou caçada. Eu já sou pelo Serasa, né? É pelo Serasa, né, bichinha? Que só era caçada. Pelo Serasa. Eu sou meio brutamonte essas vezes mesmo. É. É, eu arroto o peido, cago na cara. Mas eu demorei. Porra. Quando falavam que você, pô, você tava no pânico, aí me falaram que você era gay. E eu falava, não, o Diego não é. Mas eu também. Eu não achava. Mas eu acho que eu sou... Eu achava que eu sou pânico sexual. Eu gosto de mulheres de homens. Eu achava que era um personagem, pelo menos. Não, não. Essa coisa aqui, que é muito legal, e a gente pode fazer aqui um exercício, que eu acho muito engraçado... Piscar o c... Tô brincando. ...de gay. É ver engraçados os de gay. O gay é um pouco animado, né? Eu acho, por exemplo, uma vez... Ó, ó, Paula, ó a bola. Uma vez, eu cheguei na TV pra trabalhar e tinha uma biba que maquiava lá. Não é das nossas, não. Trabalhava na TV. E eu, inocentemente, às vezes eu uso... Usava muito calça de moletom. E calça de moletom, ela dá uma entregada... E até porque o senhor é maludo. Que eu já viajei com o senhor, você tem o pé lindo e é maludo. Gente, eu só vi o pé do carioca uma vez. Eu nunca vi. Mas o carioca é bem dotado. Eu sei. Eu sei que ela é bem dotado por causa da atitude. Mas aí, eu nunca... E o pé lindo, 43, um pé branco, bonito, rico. Então é 43 embaixo também. Aí, o que acontece? O pé do carioca é maravilhoso. Tudo que eu me mostro. Aí vai começar. Mostra. Mostra. E aí, quando o carioca aparecia de moletom, aquele tumor bem ligue no aparecimento, sabe? Carioca... Não, na verdade, a gente tem muita bola. Aí eu comecei a ficar curioso em gírias. Porque, por exemplo... Aí eu cheguei na RedeTV, na época... Aí o maquiador falou assim... Vai viajar? Aí eu falei assim... Não. Aí ele falou assim... Não. Que mala é essa? Aí eu... Mala do quê, irmão? A sua mala. Você vai viajar? É o mala? Nossa, a piada demorou quatro anos pra chegar lá. Vai entender. Eu não sabia o que era a mala. O senhor vai viajar? Eu falei... Eu não. Tá com uma mala tão grande. Eu falei... Aonde, amigo? Aí ele... A mala... Aí eu falei... Aí eu falei... Mala quer dizer pinto. Mas tem a língua urubá. Mas a mala é boa mala. Os gays usam urubá. Isso. Mas é... Eu não sei. Mas tem algumas coisas que eu sei. Eu vou... Que é... Ó, não. Eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui. É isso. Eu vou jogar aqui que são gírias. É jank, é dinheiro. Mas calma lá. Vamos lá. Aqué é dinheiro. Aqué é mué. Ó, alibã. O que é alibã? Polícia. É, polícia alibã. Os alibãs tá vindo. É alibã, como vocês... Polícia. Alibã. É, com certeza. Amapô. Mulher. Mulher. Amapô. É mapoa não, gente. Amapô. 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 Vamos perguntar um por vez. É um por vez, vai me saber. É que eu sei tudo e pronto. Essa é fácil, Evandro. Armário. Sabe uma coisa que eu acho gostosa? Que eu quero comentar. Por que que fulano sai do armário? Porque tem sempre alguém comendo ele dentro do armário, gente. Nós que é forma de assumir. O pessoal lá do armário tá se comendo gostoso. É muito mais interessante. E a gente quer assumir o que a gente quer. Ó, tem um dicionário aqui. Atacada. Atacada significa o berço esplêndido. Eu não faço ideia. O que que é atacada? Atacada é nervosa, bicho. Tá nervosa, atacada. Ah, atacada. Atacada, bicho, atacada. Tá atacada. Mas atacada é uma gíria que não usa só o óleo. É, isso é importante. Eu tô no dicionário. Que mulher atacada, mulher atacada. Agora é puni, vai. Punei. Ó, babadeira. Ah, bicho fechativa, que lagra, que fecha. Nossa. Ah, é. Babadeira. Não, aqui tá dizendo que é gay e barraqueiro. Não, barraqueiro é barraqueira. Babadeira. Babadeira. Ah, babadeira. Babado, isso é tipo... Babado é faute. Nossa, aqui isso é muito babadeira. É, eu acho que é isso aí mesmo. Tem um babado pra te contar. Uma fofoca. É algo forte. Babado, aí tá aqui, babado. Novidade. Babado, babadetinho. É quando o cat é... Barbie, o que que é Barbie? Barbie é bicha forte. Mais forte. Isso, com gay e corpo definido. Por conta da malhação. Ali temos um ali, o Vitor. Tipo o... Banheirão. O que que é banheirão? Banheirão. Banheirão. Banheirão do metrô. Quem nunca fez? Metrô Armênia. Não, banheirão. Banheirão. Deve ser isso. Fazer banheirão. Pegar vários no banheiro. Fazer o que vai acontecer. No metrô Armênia tem. Nos shoppings todos de São Paulo. No Vila Marianas. No metrô Armênia. No McDonald's da 770, ao lado do Rio. O melhor banheiro que tem é do shopping Ibirapuera. Não, o Burbon tem agora, bicha. Porque o do Ibirapuera é maravilhoso. Não, na verdade, o do Burapuera tem o banheirão. O do Ibirapuera é o melhor. Demais, demais. Ó, banheirão aqui tá dizendo que é o banheiro público, né? Sim. O banjo é colega. Eu vi um banheirão seu uma vez e eu ri muito. Me deixa essa história falar. Lembra disso? Eu lembro. Matéria, gravando. Onde? Onde você tava, bicho? Tá no banheiro. Onde? Aliás, você sabe que eu... O pedreiro. Você sabe onde eu vi um banheirão? Bom, eu estava no São Paulo Fashion Week. Eu tava de Cristian Piora, inclusive. Fui eu urinar. E, de repente, eu vejo assim duas vezes. O que aconteceu? Eu vi, pá! Um braço de bebê. Era quem do Alê? Bicho, aí eu falei, bicho, que isso? Que fonte de educação. E uma vez, eu estava em Canela lá. Canela, naquela festa da música. Canela. E aí, eu... Daí saiu uma canela pra fora. Eu estava lá, eu estava fazendo uma matéria, tal, tal, tal. Estou eu fazendo xixi. Eu vejo um outro braço, vrá, outra coisa. Eu só vejo alguém me falar assim, tá manjando minha rola, Cristian Piora? Fernando... É o Alexandre Pires. Que sonho, bicho. Era uma coisa gigante. Batesca. Engasgou. Bicho, eu fiquei chocado. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Incitou. Meio de Uberlândia. Eu fiquei passada, eu falei... É. Falei samambaia. Pelo amor de Deus, eu vi. Diz que o pinto dele, quando está mole, está escrito SPC. E quando está ereto, é só para contrariar. O serviço de pressão é o crédito. O que mais? O que mais? Está vendo? Ó. Aí tem aqui. Vai bola. Aqui, ó. BF. BF. Amigas? BF. Bicha fina. Bicha fina. Nunca escutei BF. Ah, era BF aqui, ó. Bicha fina. Nunca fui fina. BF não. Não, eu sou... B é bicha. B é bicha. Fala Bia. Não, diminutivo de bicha. E aí B. Tudo bem, B? E aí B, B. Aí Biba. Biba, Biba, Biba. Gente, Biba. 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 Bof. Vocês. Vocês são bofes. Não, aqui é como uma... Mas bof é um metro, é isso? É, tipo, eu fiz um bof. Por exemplo, não é gay. Ah, fiz o bola. Fiz um bof. Tá hétero. Fiz o carioca. É um bof. Fiz quer dizer pegou o cara. É, é um bof. Fiz quer dizer que é um gay. Tá. Buzum é ônibus, né? Buzum é ônibus, muito bem. É muito legal, né? Nossa, eu não sei. É, rapaz. Essa aqui é essa aqui. Vamos ver se o Ney sabe. Kakura. Sabemos? Eu não sei não, meninas. Não? É bicha velha. Não, bicha velha é maricona, gente. Gay doso, é isso? Quando eu citei? Eu? 39. No Google. E você, Evandro? 48. Então. Você não tem 39? No Google, tem. No Google. Olha aí, a idade de Diego Beckerson. Deixa de ser. Deixa de ser mentiroso. 39 é caralho. Eu tenho taxa do Google, irmão. O Google mente. Mente. Mente pra caramba. Você não tem 39. Deve colocar até nascido em Erlândia. Tenho. Olha aqui no Google. Olha no Google, cacalho. Você não tem 39, não? Tenho? Eu vou olhar, Júlio. Kakura, olha aí, bora. Kakura, então, é o... É o Evandro. É o Evandro. É o gay idoso. Tá escrito aqui. É o gay idoso, bicho. Ele tem 50, tem 48. Esse é o clássico. Vamos ver se ele sabe. Dar a Elza. Roubar, né, menina? É... A Evandro que sabe. Nunca tem a Elza. O que que é... O que que é dum-dum? Hã? Dum-dum tem aí? Dum-dum? Eu conheço bala dum-dum. Não, não apareceu dum-dum aqui. Dum-dum é negão. Ah, fiz um dum-dum. Negão. Entendi. Aham. Ó, dar a Elza. Aí, dar o truque. Dar o truque é... Não sei, dar o truque. Enganar. Dar o truque, enganar. Dar o truque, bicho. Fala que vai fazer o pix, um face. Eu pensava que dar o truque... Vou dar o truque, né? Era quando... Escondia a cobra. Escondia o bigolim. Não, isso é outro nome. Truca. Acoendar. É, mas é dar o truque. É a coendar a neca. A coendar. A neca. É isso mesmo. E o papapum? Tem aí? Papapum? Papapum já deve saber o que que é. No Google, no Google é 39. Viu, moleque? Nós estamos indo pro... Só não mostra a foto como é isso, com o filho e tudo. É... Desacuendar. É tirar. Tirar, bicho. Tirar. Sai daqui, desacuenda. Largar, né? É, até quando você tá dando desacuendei. Bicho, tira o pinto de mim. Desacuenda. Sai fora. Esquecer. Largar. É. Você conhece as? Desacuenda. Vai embora. Desacuendar, acuenda, acuenda. Então, acuendar a neca é guardar o coiso. Não, acuenda também pode ser uma gíria. Tipo assim, bicho, acuenda o babado. Guarda pra você. É, acuenda. Acuenda, 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 acuenda. Desacuenda, sai fora. Despacha. Eu que não sabia, tô sabendo muito, hein? Acuenda, acuenda. Demais. Eu que não sabia, tô sabendo. Entendido, mas é... Entendido é uma coisa antiga. É bicho anos 90, que era numa list, escutava pétis após. Tô entendido. Tô entendido. Fashion discontrol. Não faço ideia. Porra, ninguém fala isso aí. Fashion discontrol? Não, é a bicha que... Deve ser a bicha que gasta... Uma bicha que gasta na pernambucana. Não, é bicha. Fashion discontrol. A bicha que gasta na rêmea. É descontrolada pra comprar coisa. Não, descontrolada que se veste... A pessoa que se veste de bandeira errada. Fashion discontrol. Putz. Tá mais pra mim. Tá mais pra mim. Fashion discontrol. É. É, vamos pra colar aqui no chacrinha. É. Puxa, eu tenho referência. Alô! Você entende de relógio, de moto, de carro e de linfeta. Eu entendo de moda, Puxa. De moda, tá bom. E de biologia. Você sabe que é... Biologia mais ou menos. Olha lá. Irene. Porra, eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é, Irene. Detadura, detadura. Não, eu estou dizendo que é bicha idosa. Não, Irene. Irene é detadura. O Google tá muito errado. Bicha idosa é maricônia. Não, mas é um dicionário. Irene também. Irene. Jacina. Jacira. Jacira, eu já ouvi falar. É um bairro, né, bicha? Não. Jacira. E fez a Jacira, não faço ideia. Eu também não. O que é Jacira? Ah, não, eu sou Jacira, Jacira. Depois de velho eu descobri que sou Jacira. O nome da minha prima, eu acho que é Jacira. Jamanta. Jamanta é... É um negócio grande, é um negócio... Jamantão. Jamanta, ah, ih. É que ficou lesado. Mas o que é a tradução aí? Não, é que tá ficando lesado. Ah, então deve ser porque a pessoa deve usar muita coisa. O Jamanta. Ih, tô Jamanta. Ih, tô Jamantão. Nossa, é bichinho do que eu vi. Jamanta falou outra coisa. Jamanta falou outra coisa. É colocada, acho que é das antigas. Das antigas. Ligar o pisca-alerta. Eu acho que é quando o pênis tá pro lado. Não, voltar a si, acordar. Acorda, bichar. Ninguém usa isso, gente. Tá escrito aqui, milho. Milho é quando sai no... Não, não, não. Não, com certeza não. Obrigada pelo milho. Pô, 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 pô. Aqui tá escrito ferveção. Milho. Ah, vai pro fervo. Tudo errado. Vai pro milho? Naja. Naja. Cobra, bicha perigosa. Cabeça perigosa. Naja. Perigosa, cobra. Fofoqueiro, perigoso. Ali é naja. Eu ia falar uma coisa. Fiquei quieta. Ah, isso é fácil. Não, não. Passada. Passada. Bicha, passada que o carioca me convidou pro Ticaracatica, tipo assim. Passada. Gente, mas já mudaram. Agora as pessoas falam passiva. Ah, eu tô passiva. Já falaram isso. Ah, já estão... Ah, eu sou passiva. E quanto mais? Tanto com hétero também. Tem pochetes. Pochete é o que nós tem aqui, ó. Nós tem, nós tem. Tá escrito como lésbica cafona. É uma pochete? Se eu fosse lésbica, eu seria... Essa, eu acho que isso aqui é... Isso aqui é uma publicação mesmo. Rato Burger. Puta que coisa. Ai, bicha, quem inventou isso aí, bicha? Mal-hálito. Mal-hálito, eu sei. Rato Burger. Rato Burger. Não, isso nunca eu vi na Júlia. Você vai comer um burger de rato? Você tá com um mafo? Não, tá aqui, ó. Rato Burger, mal-hálito. Caraca. Isso é Rato Burger. Alguém inventou isso aí. É maravilhoso isso aí. Nem vai que é Rato Burger. É muito mais difícil, né, do que falar qualquer coisa. Tombado. Tombado é... Tá caída, já era, já foi, já deu. Caído, sem graça. Sim. Trava. Travesti. Truque. Mentir. Mentir. Urso. É o bolo. Bola, urso. Mostra. Mostra. Mas o bolo se for... Não, o bolo se for na ursão, um dia. Ele sai com três bichas pra cima. Como chama? Urso. Não, mas é o lugar que eu mais me senti bem de tirar a blusa lá. Urso. Urso. Vamos urso. Porque eu tiro a blusa lá, ele tem que ter a barriga. Mas eu falo pra todo mundo, uma vez eu fui num lugar muito legal, até você que conseguiu pra gente, como chamava ali na Lapa, tipo, a Pachá. The Week. The Week. Ah, The Week. Depois do Palmeiras. A balada é legal. Depois do Palmeiras. Muita balada é legal, bicho. Muita mulher vai em balada gay. Mas o som é legal. Não sei como tá hoje em dia. Não, faz muito tempo. A gente queria conhecer, nós fomos conhecer muito legal lá, cara. Começou, acho que não riu a The Week, depois abriu a The Week. Gente, era gigante. Vamos ter explicado isso aqui. Ah, é verdade, verdade. Essa reportagem é de 2010. Já algumas coisas... É um negócio novo, é. Ainda bem. É. Tem 30 anos o bagulho. É. Ah, tem uns novos aqui, ó. Não colocou o co... Não, agora vai ter, ó. O co... O que que é o co? Homem, o bofe. O co... A Gé. A Gé? É. Eu já ouviu essa expressão, eu não sei o que. A Gé é dinheiro. A Gé é a Jéssica. A Gé é dinheiro. Não, a Cué. A Cué é dinheiro. A Cué. Não, a Gé tem uma... A Gé é comida. Pessoas falsas. Não, a Gé... Não, não sabia disso. A G1. A G1 é comida. É o portal da Globo, gente. A G1 é comida. A G1 é comida. É. Eita. Vamos ver aqui. Vivendo e aprendendo a falar. Vivendo e aprendendo pra chubar. Baunilha ou Serginho? Pô, eu prefiro o Serginho. Nossa, que isso? Gay novato, sonhador, inocente. Ah, eu sou isso. É um baunilha. Eu sou isso até hoje. É um gay baunilha? Eu sou muito baunilha. Eu acredito em todo mundo. Só me ferro. Não venham com essas... Gente, da outra vez eu pedi nudes de homens, né? Kakura. Meninas, podem mandar... Kakura. Coió. Coió é bater. Levou o coió do bofe. Dá um fora, agressão. Levou o coió da polícia. Destruidora. O coió dos alibãs. O que é destruidora? Aquela. Ela aqui também é. Eu não sou, não. Destruidora de Laris. Não? É destruidora? De Laris, as duas. Tá dizendo que destruidora é uma pessoa que arrasa muito, que tá fazendo algo muito bem. Ah, isso é eu mesmo. É destruidora. Destruiu, meu amor. Destruidora. Essa é ela. Destruidora. Essa é a mesma. É? A autoestima é toda. Fechar. Fechar é arrasar. Ela quer arrasar. Fechei. Tem sucesso, é isso mesmo. Tem bater portinhas? Hã? Bater portinhas, tem aí? Bum, bum, bum. Não, é quando você faz muito programa, quando você é prostituta. Bater portinhas, de carro. Já bati muito no mundo. Bater portinhas. Que é um clássico, ó. O gongar. Ah, gongar. Zoar. Tipo, a gente se zoar. Falar mal. Gonguei ela, gongar. Eu acho que o gongar veio, eu acho. De como ela gonga. Não, não, vem do gong, The Gong Show. Show do gongo. Lembra do The Gong Show? E a Marisa Hort fazia o gong show, né? Porque a pessoa mandava o gongar e tocava o gongo. Bateava, aí, essa bicha, eu vou gongar ela. É, é. É, tipo, vou... Você fazia uma coisa mal feita e tocava o gongo. Então, gongar é falar mal, tá assim. Ih, gonguei, meu amor, não gostei. Ah, gongada. É, sabe, você bate o... A história do McDonald's, quando eu vim aqui, bombou muito. Todo mundo quer me mandar sanduíche. Ah, o Diego Beckham me gongou uma época aí. É? É, por quê? Você gongou? Você me gongou. Por que você fez isso, Diego? Jamais gongaria alguém, gente. Você me gongou. Eu não gongou ninguém. Você me gongou. Eu não tenho nem energia pra gongar alguém. Mas por que você fez isso com o Ney? Eu jamais falo disso com o Ney. O Ney é um excelente artista, um homem bacana. É mentira, gente, calma. Veio dos interiores, coisa da Bahia. Ah, bom, gente, eu que é Domingo Legal, aquela reportagem. Exatamente, vou mostrar a história dele que vai passar aqui agora. Vai passar no vídeo. Jurando. Jurando deve ser, jurando, né? Acreditando em si, se sentindo. Ah, tá jurando que tá... Ah, entendi isso aí. Ó, imagina a gay que hoje veio pra galera. Larica. A Larica é fome, hein? Mas Larica... Mas Larica, eu acho que eu conheço a gay, né? Larica foi isso faz tempo. É galera da coisa, né? É da F1, senti. Eu acho que é da Marola. Não, é da F1, da Marola. Esse eu nunca ouvi. Mitorou. Mitorou? É, meteu a coisa dentro. Mitorou, me... Fazer xixi. Deu, já tô mitorando. Mitorou. Neca. Neca é o negócio do que tem aí no meio das pernas. Que você tem, que você tem. É o Bilal. Bênis, pênis. Não tem Neca pequena que tem outro nome, eu acho, hein? Hã? Quando é Neca pequena, tem outro nome. Essa aqui. Otin. Otin é bebê. É. Ou bêbado. É bebida. Bebida. Tomar um Otin. Você sabe, Diego. Ai, porra. Eu sou viado, mas às vezes eu ouço, né? Tem 38, né, Gil? É 40. 39. Vamos tomar um Otin. E aí? Otin. Essa aqui é a boa, só a última. Não, é a última não. Não, é a última. Não, é do P. É do P. É boa. Pico-mã. Cabelo. Pico-mã, cabelo. Caralho, velho. Eu teria que pensar um pouquinho. Puta, que coisa. Pico-mã. Cabelo. Quando você faz a crauda, você põe o pico-mã. Eu acho que o pico-mã também é indígena. Aí, ó. Eu sou uma rapaz. Rapaz. Porra, apareceu de novo. De novo. Pega o gramo. O quê? O gramo. Sindicato. Sindicato. Das bichas. É uma reunião ou alguma coisa assim? Isso, é. É. Grupo de homossexuais. Vocês vão fazer um sindicato. A gente tá no sindicato aqui. Isso. Hoje recebendo o sindicato. Ó, a terceira é boa, Carioca. Do T. Trem de prata. Não. O trem de prata que cai sempre. Não. O que é o trem de prata? Trem de prata. Tem Torre Eiffel? Não, tá aqui. Trem de prata é pessoa intrometida. Eita. De onde tiraram isso? Aqui, ó. Não, querido. Eu tô na minha. Cara, que é intrometida, bicha. O trem de prata aqui, ó. O trem de prata aqui, ó. Eu sou abelhuda. Eu sou abelhuda. Eu sou na minha. Encherida. O ó. Todo mundo sabe. O ó, o ó, o ó. Aqui, ó. Tá bom, é minha. Eu não sou o ó, não, bicha. Eu posso ser qualquer coisa. Menos o ó. Vudu. Aqui, ó. Vudu. Energia negativa. Ô, Dê, sabe aquele bof quando perturba a gente na boate e a gente não quer? Você já cantou o ponto? Exu bebê, o Exu glorio. Eu não falo Exu, mas eu falo muito, né? O bof é boa, gente. Exu bebê. Xoxá? Xoxá é gongada. Gongada, risada. Debochar, zoar. Debochar, zoar. E pra fechar, Zoraide. Zoraide é a música do Ultraja Rigor. Eu também conheço a música. Zoraide, né? Eu também conheço a música. Meu amor, ele é muito Zoraide. Pessoa parividente. Esotérica. Toda com o México. Ô, Dê, você foi em quantas paradas gays já? Eu fui em uma em Fortaleza, só. Você não veio em São Paulo ainda? Não, eu tô tendo pra fazer a minha lá na minha cidade, em Serrinha. Parada gay em Serrinha? Mas quantas pessoas? Não entendo de ver quantas pessoas. Quantas pessoas vão participar? Querida, uma multidão, amor. Eu quero abalar a cintura da Bahia. Dependendo da cidade, do tamanho. É, do tamanho da cidade. Mais de 100 mil habitantes. Ah, grande. Sim, você achou o quê? Vai ter umas 40 mil. É a terra da maquiagem do Brasil. É a terra do quê? A maior vaquejada. Vaquejada. É que vaquejada, ó. Mas olha uma coisa que é muito curiosa. Não, não. O rodeio é vaquejada. Vaquejada. Isso não é zoeira. Isso não é zoeira nem crítica. Você sabe o início, o porquê da parada gay? Qual que é o sentido do início? Qual que é a história? Não, mas isso eu quero fazer. Eu não sei também. Então, na verdade, os gays apanhavam muito em Nova York, no Village. E teve uma vez que os gays revoltaram com os policiais. Num bar chamado Stonewall. E começaram a enfrentar os policiais. Na porrada. Na porrada. Nos anos 60. E tinha uma drag que comandou isso. Dali, teve o dia do orgulho gay. A parada gay começou realmente em Nova York. Porque os gays eram agredidos nos bares pelos policiais. Eles se revoltaram. E eles se revoltaram pra dar um basta. E esse é o início da parada gay. Então começou realmente em Nova York. Muitos gays não sabem do início. Eu achava que era São Francisco. Não, foi em Nova York. Tanto que eu fui nesse bar Stonewall. Muitos gays não sabem, por exemplo, que já teve um jornal clandestino chamado Lampião. Que circulava. Então assim, tem histórias gays que o gay não sabe muito da história gay. De como vem. De como acontecia desde o século XIX, XVIII. É interessante saber a história gay. Porque, claro. Por exemplo. A história gay moderna. Moderna. Você tem que entender como é. Jesus e apóstolos que também... Não quero dizer, mas tinha alguns. Antiga Grécia, meu amor. Sempre teve. Acho que Pedro... Ué, mas o bacanal vem do Baco, né? Do Deus Baco, do Deus Vinho. Mas a verdade é o seguinte. Vinho da viriaqueza e da orgia mista. A história da heterossexualidade, isso é uma coisa judaico-cristã. Porque antes de Cristo, cada civilização fazia várias coisas. Tipo, se a mulher procriava, tinha prazer também. Mas o homem podia ficar com o homem. E agora, com a educação judaico-cristã, a gente tem essa coisa. É Calígula, né? Calígula. Você viu Calígula? O filme pesadíssimo. Que ele enche o outro de vinho, enfia a faca. Nossa, adoro Calígula. Adoro filmes, gente. Eu também, com certeza. O Calígula, bicha, ele é ótimo. Bicha, é um filme que tem outra... Qual que tem muita... Cleópatra também tem muita orgia. Mas Calígula tem muita putaria. Você vai ver muitas coisas. Qual que é o teu filme preferido, Leandro e Ivandrão? Um Doce. Um Doce, vai. Noites de Cabíria, do Felire e Magnólia. Noites de Cabíria. Cães de Aluguel, do Tarantino. Lucy, Pepe e outras chicas de Elmonton. Que é o Dom Moldover. E Lua de Cristal. Qual o seu? Lua de Cristal. Mas muita gente gosta. O David gosta. Porque marca uma geração. O David gostava. É o garoto suja. É. Por exemplo, igual eu falar. Tipo, quem é essa garota da Madonna? Eu adoro. Um dos meus filmes prediletos. Qual? É o que marca. Quem é essa garota? Who's that girl? Eu gosto. É. Na Madonna eu gosto de erótica. Eu fui no cinema assistir. Não, você foi... Não, erótica. Não foi... Não é esse o nome. Erótica. Não, é. Não, né? É. Não, não é doce inocente. Não é doce inocente. Não, porque ela joga vela no cara, porra. Eu fiquei louco nesse filme. Eu era moleque. Ai, bicho. É da época do erótica. Na cama com a Madonna. Na música erótica. Na cama com a Madonna eu vi muito. Na olhos de serpente. É na cama com a Madonna. Filmes da Madonna. Na cama com a Madonna é o documentário. Tem olhos de serpente. Tem outro nome. Caracapeca. Madonna, põe Madonna, Filmes 92. Edgar. Cigar, Cigar. Dá uma olhada aí. Porque na cama com a Madonna é 91. Mandona. Aí tem olhos de serpente. Mandona. E tem... Noites de cabide. Olhos e evidência. Não é esse, não. Ó, que vê, bicha. Não é? Que vê, bicha. Não. Você não lembra desse filme da Madonna? Lembro. Que ela mata o verde tanto gozar. Não. Ela mata o amante. Isso, de ir com uma vela. Ah, cara, joga a vela. Isso, lembra? Que ela ficou com os peiticos de fora no cinema. É verdade, é verdade. Puta, eu fiquei louco. Mas eu não lembro o nome. Eu fui no cinema ver na época. Eu faço pra assistir hoje, indo pra casa. Peraí, é bom. Pode ver. Pode ver. Como é o nome, você falou muito bom. Tá aqui, ó. Vamos lá. Filma gravar. Peraí. Não, é sério. Peraí. Pô, ela fez 25 filmes, porra. Caraca. Tudo isso? Filmes Madonna, anos 90. Olhos e evidência. Acho que é isso mesmo. Você falou com a City do Good? Aham. É isso aí. Na cama com Madonna. Não, Madonna não. É o documentário. Da cama com a Madonna. É o documentário. Não é na cama com a Madonna. É o documentário. É olhos e evidência. Corpo e evidência. Corpo e evidência. Isso, desculpa. Será que é esse? Corpo e evidência. Body of Evidence. Que ela pega, ela mata o cara de transar. Isso. E no final ela morre. Corpo e evidência. Corpo e evidência. Instinto Selvagem. Isso é de... 92, 93. Eu lembro de no cinema... Não? Eu vi esse filme, cara. Eu só vi esse outro que eu fazia. Eu era... Instinto Selvagem. Eu lembro que eu fazia coisa... É o Harry Stone. Humble, já vi. Não, mas assim... Aqui, Corpo e Evidência. Corpo e evidência. Vamos ver a capa do... Isso é isso mesmo, cara. É isso mesmo. Esse filme, eu lembro de eu... Eu pagava um pau pra Madonna. É esse mesmo. E ela pega o detetive. É. E ela derrama lama nele e tal. E ela mata o velho de tanto fazer sexo. Madonna era gatinho. Já levou a atriz, já levou a atriz. Você viu agora como ela tá? Tá em turnê mundial. Você vê as pelanca. Tá maravilhosa. Não, mas eu lembro de quando ela tá, Ivan? 65. 65, cara. E tá aguentando 42 músicas. 65. Mas é mundial. Eu lembro desse filme aqui. Caraca, acho que ela tinha 60. Porque a Madonna, ela... Virou um ícone gay nem Vogue, né? Foi Vogue. Foi. Vogue, ela... Na verdade, o que aconteceu? Como ela teve muitos amigos que morreram de AIDS. E você tinha as Houses em Nova York. E você tinha a cena do Vogue. O que seriam as Houses? Porque tem um filme... Por exemplo, eu sou uma bicha... Eu sou uma bicha velha. Tá? E chega a Ney e ela. Então, as gays... Então, as gays pegam e fazem tribos. Pra se abrigarem. E naquela época, você morria muito de AIDS. Então, assim... Você tinha a mama que cuidava de você. Então, tinha uma bicha mais velha que cuidava. Tem até isso no seriado Pose. E Pose, isso aí mesmo que eu queria falar. Só que morria, assim, muito de AIDS. Então, por escapismo, você ia pra boate dançar Vogue. Que você fazia carão. Strike a pose. Faça a sua melhor cara. Faça esses problemas. E no dia seguinte, você enterrava alguém. Então, o Vogue é uma música de... Escapismo da realidade. Tá. Que, na verdade, foi inspirada em poses de maniquins dos anos 70. Entendi. Então, a Madonna pegou esse movimento do Vogue e lançou. Tanto que tem um seriado na Netflix chamado Pose sobre isso. Mas, na verdade, é uma dança de carão, de atitude. Ó, eu tô morrendo, mas eu tô... Mas é pose mesmo. É, mas eu tô em cima. Caraca, triste. Eu não sabia que era isso. É. Essa seriado Pose é bem legal. Pose é bem legal. Fala sobre isso. Não, mas eu não sabia que essa música tinha essa dor. Foi aí que ela... Porque a Madonna, ela perdeu três amigos de AIDS. Ela perdeu o Christopher Flynn, professor de balé, que incitiu ela ir pra Nova York. Bailarinos dela também. O Marty Burgundy, que foi o melhor amigo dela. E depois também o Kate Haring, que é um grande grafiteiro. Milionário que morreu também de AIDS. Então, tanto que nesse show novo, em Live to Tell, ela vai mostrando todo mundo que morre de AIDS. Fred Mercury. Sabe, ela vai... Ela vai ilustrando. É maravilhoso. Porque ela sempre... Ela perdeu amigos. Assim como eu perdi amigos. Isso vem pro Brasil, Evandro? Esse show, sabe? A Celebration Tour? Ela tá na parte da Europa ainda, né? Acho que vem. Porque ela quer marcar um recorde. Isso deve ser um puta show, hein? Eu fui no Maracanã uma vez. Eu vi aqui no Brasil. Eu adoro Madonna. Adoro. Adoro Madonna. E não, e ela tá... Primeira vez que ela veio, eu vi. Foda-se, não tá dançando tanto. Tá cantando agora pra caramba. Foda-se. Vai, dança. Vai, Maracanã. É assim que ela tem que dar uma segurada, né, irmão? Canta Will Survive. Ela canta? Canta. I want your love. Ela canta isso no show. Faz uma homenagem ao Michael Jackson. Entendi. Sabe, tipo, ela dá a coroa pra ele, pro rei do pop. Cara, o show é do caramba. Porque assim, quem sobrou da geração dela? E o Tio? Quem mais? Dizem. Mrs. Princeton. O namorado. Maracanã. Ó. O namorado do... Não sei se marido. Do... Como é que é o nome dele? Do George Michael. Deu uma declaração. O brasileiro. O George Michael. George Michael. O marido brasileiro que ele conheceu no Rock in Rio aqui. Não sei. Eu li alguma coisa que ele não morreu... Ele morreu... Já... É, eu li isso aí. Não. Segundo conta, porque assim... Quando ele veio no Rock in Rio, ele se apaixonou por um cara. E foi aí que ele assumiu que era gay. Ele lançou o Listen Without Prejudice. Não, não. Quando ele assumiu que era gay... George Michael. George Michael. Aí, ele brigou com a gravadora, lançou o Listen Without Prejudice, que vem de Freedom, que ele nem aparece no Clip Test Top Models. Ali, ele rompe a imagem de Garanhão e ele faz vários scripts, tipo To Funk e tal, tal, tal. Ele já não posa mais. Ali, o Anselmo foi o namorado dele, que ele conheceu aqui no Rock in Rio, que era HIV positivo. Tanto que a música Pray For Time é pra esse cara que tem no álbum. Eu vi isso em um documentário do Fred Mercury. Esse cara morreu de AIDS. O cara que ele se apaixonou aqui no Rio, o Anselmo, em 90. É isso mesmo. No Rock in Rio. 91 esse Rock in Rio. 91, é. E aí, Pray For Time foi pra esse cara. Olha. E tem uma outra música também que ele fala desse cara, é Jesus to a Child. Também é pra esse cara que morreu de AIDS. Jesus to a Child. Que é Jesus pra uma vida. Porque George Michael era canceriano que nem você, então muito sentimental. Porque tem um documentário legal sobre o Fred Mercury. Quanta informação de o Fred Mercury. Sobre o Fred Mercury, que eles fazem no final, eles juntam toda a galera pra homenagear o Fred Mercury lá no Wembley. Todo mundo vai cantar e tal. Aí mostra o George Michael e conta um pouco dessa história dele. O Live Aid. Isso. Do Live Aid. Isso. Porque quando ele fala, eu não quero ser uma vítima de AIDS. Isso. Porque teve o Live Aid na Filadélfia e teve o Wembley em um... Músicas do Queen e tal, não sei o quê. Aí mostra o brasileiro que ele se apaixonou e tal, não sei o quê. E ele conta essa história dele. Então, ele pega o... E o cara morreu de AIDS. O Fred Mercury pega também com o cara do Rio de Janeiro, com HIV. Cara, é mesmo? Exatamente. Era isso. O próprio Cazuza... Era tipo... O próprio Cazuza entrega quando ele pega, onde ele pegou HIV. Quando você pega... O Carioca vai me ajudar. Nas Pedras do Arpoador, encontra o inimigo. Como é que é essa parte da música? Porque no Arpoador tem pegação à noite no Rio de Janeiro. Na pegação gay. Confunda todas as coisas. Na Pedras do Arpoador, encontra o abrigo no peito do meu traidor. Então, é ali que ele pega naquela pegação. É ali que ele contrai. É, porque você não tinha controle. Você pega HIV porque você transava de maneira frenética. Até se conscientizar de camisinha, minha gente, demorou-se muito tempo. Entendi. Eu perdi amigos de 18, 19, 20 anos. E hoje, o que eles chamam de PrEP... É, hoje em dia as pessoas não estão usando tanto... É o retroviral. Porque tem um... Tu toma e não pega, né? É, é o retroviral. Só que tem outras doenças cifras que estão aumentando... Então... Porque o HIV não pega no meio gay. Daí os héteros estão aumentando significativamente. Por exemplo, uma pessoa que é HIV positiva, se ela estiver negativada... Não passa. Ela não passa. E o Brasil, desde os princípios, é um dos primeiros... Três países que deram o retroviral de graça. Isso quem fez foi o FHC. O Zé Serra, né? E o Zé Serra. E a Bata Suplicy foi uma das pessoas que mais apoiam a comunidade gay. Então o PrEP, que o pessoal usa hoje, na verdade é um retroviral que vem de muito tempo. Não, a PrEP é tu toma pra não passar. Depois o AZT. E depois que tu já tá, tu toma um outro que também não passa. Então são duas questões que os gays tiraram a estigma. É. E agora os homens héteros que estão enlouquecidamente na faixa vida. É, mas voltou gonorreia, sífilis, herpes, um monte de doença venéria voltou agora. É, porque as pessoas estão usando, achando que é tipo... Que é voltou do pelo. É, cabezinha, né galera? Cabezinha, né? Ah, bicho, eu não vou engravidar mesmo. Então, pra que cabezinha? Eu já tô acostumado a bichar. Eu acho estranho, acho estranho. Como o pé descalço. Não, tem cabezinha. Não, tem que ser. Ó, gente, eu comecei com camisinha em 92, eu nunca mais parei. Eu acho estranho. Parece que falta alguma coisa. Parece que falta o pinto se eu não tiver camisinha, bicho. É, então, a primeira vez que eu transei, como eu sou de uma geração dessa, dessa, eu transei com a menina e daí eu no outro dia, eu falei, mãe, eu tô com AIDS. Porque eu transei sem camisinha, apenas, entendeu? Você ficou com medo. A minha cabeça era essa. É, eu tinha 15 anos. Entendi, entendi. Daí eu falei, eu tô com AIDS. Já ficou traumatizado. Ela tentou explicar e tal. Acho que não é por aí, né filho? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Mas realmente não, né? Eu era um menino. Entendi. É, na verdade, os gays sempre se uniram muito, né? Parada gay. Mas eu fui demorar. Fui só com 22 anos que eu fui ficar com o cara. Antes era só as meninas mesmo. Você demorou, demorou. Demorei. Eu sou original de fábrica. Mas você sabia dentro de si? Sabia, era uma crise de bater... Você tinha um conflito? No meio da masturbação, eu vi... Pelo amor de Deus! Tinha uma vagina e eu parecia um perigo. Sai fora, perigo! Você ficava vendo o Playboy torcendo pro pau ficar duro também? Eu pegava o Playboy da Angelina... Ó, peguei o Playboy da Angelina... A Angelina... A cara do Ney. Então, mas é porque são pessoas diferentes. Eu não tenho um novo, eu gosto. Eu pegava o Playboy e ficava bem. Eu não tenho um novo, eu gosto. Mas é outra categoria. Sim, sim. Gente, eu peguei o Playboy da Magda Cotrofi. Meu Paulo ficou duro. Meu Deus. Da Isadora Ribeiro. Meu Pinto não ficou duro. Daquela... Aquela atriz bonita... Não sei o que é lá de Inís. Não ficava duro. Bicha, nada acaba duro. Nada. Nem da Hortência. Putz. Nossa, nem da Hortência. A Hortência veio aqui. A nem não. A nem... A nem... A gente sempre meiazinha pequena. Mas é porque esses caras facilitou muito a vida. A sua vida, é. Das Biba Nova. Sim, tem que agradecer as minhas irmãs maricas. Mas eu acho que é diferente. É isso aí, né? Existe um universo grande. Quando fala naquela mão de letra, aqui pode ter várias pessoas. Um que é bi, outro que é pão, outro que é gay. Mas acho que ninguém sabe falar todas as letras hoje. Não, não é muita letra, viu? Então, eu... Eu acho necessário. Eu comecei a pesquisar. Eu acho que fica parecendo... Desculpa a expressão, rato de laboratório. É gay. Eu gosto de homem. Ah, às vezes eu quero ser feminino na cama. Quero ser mais passivo alguém. Quero ser mais... Quero colocar roupa de mulher. Eu acho que fica meio... Fica mais lentil. LGBT, que vai criando coisas... O que é queer? Sabe o que é queer? Sei. O que é queer? Queer é a pessoa que gosta de botar roupas diferentes, masculinas e femininas. Não, mas vocês seriam andrógenos. Ou André? Andrógenos, eu sei. Então, assim... O que é queer? O que é queer? Então, assim, acho que deveria ser LGBT, principalmente trans, tem que ter. Mas acho que, assim, vai confundindo... Parar no T, você acha? Não, e vai colocando o ser humano... É gay, o que o Evandro falou. É, e vai colocando o ser humano, sim. É, então... Mas é quem depende. Existem vários héteros que são gays, então. Porque eles transam com homens, né? Muitos héteros. O que isso afeta? O que mais eu transo é com héteros. Eles não são héteros. Então, mas a língua pra eles é só essa. Não existe uma letra pra eles. Mas eles são bissexuais ou panossexuais. Se o cara pega a sua essência feminina, a sua ânima... Cláudia. A sua cláudia. Então, se ele te vê como uma fêmea, como um viadinho, e ele quer te comer... Mas a maioria das vezes, esses homens, quando vê a gente montada, me vê de cláudia, eles não querem me comer, eles querem que eu coma eles. Mas é diferente... E eu tô fora. Mas peraí. Mas peraí. Mas peraí. Não, 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 não. Só com a querida. Eu acho, na minha concepção, eu acho assim, que se ele estiver transando com uma mulher trans, uma travesti e tal, montada de mulher e tal, pra eles, eles não... Ah, eu não sou viado, tô com uma mulher. Não, mas peraí. Mas peraí. O Flávio Giacovati, Flávio Giacovati, que Deus o tenha... Mas se ele tá transando como uma trans, ele é hétero. Peraí. Não, não. Flávio Giacovati, que foi o grande psicodávico que você falou. É diferente você ser comido por uma figura feminina. O cara quer uma mulher. Alguma outra coisa é ele querer ser comido por um homem, que é pelo, barba. Então, na verdade, assim, ele quer ser comido por uma mulher, uma figura feminina. É diferente de dar pra um homem. Não, ele quer esconder a viadagem. Não, 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 isso é fetiche. A gente não pode julgar. Tem muitos héteros que gostam de dedos. Sexualidade, fetiche, a gente não julga. É o desejo do outro. Você não pode falar se o cara é gay ou não. O cara, ele tem prazer em dar pra travesti ou comer. E tá tudo bem. Agora, se ele é gay ou não, não tem essa. Porque senão, isso a gente retarda o fetiche, uma fantasia que o ser humano pode ter. Então, tem que ter isso. O cara foi lá, te comeu, foi gostoso, acabou, tá ótimo, bicho, eu gostei. Se ele é gay, se ele é casado, lasque-se. Não interessa. O cara tem que viver a vida dele. Agora, mas é enrustido. Enrustido não existe. O enrustido é uma coisa que não existe. A mesma coisa, quero matar Diego Becker. Isso é um desejo reprimido. Eu só vou ser assassino quando eu matá-lo. Então, se o cara é enrustido, ele tem vontade e nunca fez, ele não é gay. Ele pode ter vontade. Ele só vai ser quando ele fizer o ato. Obviamente. Entendi. É diferente quando você dá vazão a um desejo. Deve ter muito, deve ter muitas pessoas, eu acho que deve ter muitas pessoas que, não, deve ter muitas pessoas que, que eu tenho dó, que às vezes, é o que você falou lá, que você, vem um negócio na cabeça e a pessoa não tem coragem. É, é isso. É. Isso deve acontecer muito, né? Mas já aconteceu, na adolescência, tem muita gente que já tiveram na prática, não gostaram, não faz mais, ou gostaram, gostaram de fazer mais, não fazem. Existem mil opções. Ô Diego Becker, se pra uma mulher é difícil assumir fantasia sexual, se às vezes pra um cara hétero é difícil falar que, ah, deixa eu chupar o pé da minha parceira, imagina quando você entra numa questão homossexual. Então, a sexualidade é um tabu pra todo mundo. Sim. Não é só pro quê? É, então, mas a mulher já tá diminuindo. Não tem a dúvida. As mulheres já estão com seus vibradores, se o homem não quiser, ela sabe fazer a É, eu sou passivo e pronto. Isso é uma puta coragem. Tem gente que não fala, tem cara, ai, eu sou versátil. Não, não, eu gosto de dar. Isso é assumir que é ser passivo. Isso é maravilhoso. Mas pra você, Negócio. Mas tem gente que não assume, cara. Mas você foi de boa ou você teve que dar uma segurada na onda? Isso é desigual dessa mulher. Pela tua terra, de onde você tava, tua família. Estava fazendo relação assim, ah. Eu estive assim, relação, nova, já sabia o que eu era, mas aí, tipo, eu guardava pra mim, guardava e dizia, eu só vou jogar, assumir, quando eu tiver minha independência financeira, quando eu não depender de ninguém mais, que se passa. Enquanto você dependesse da tua família, você não jogou. Ah, eu já tô caladinha, mas os comentários sempre existiram, desde nova, sabe, filhos de fulano é veado, né? Você conhece a sua idade? Comecei o quê? Dá? Não, então, brincar. Bom, eu comecei a brincar com 12, eu fui dar com 14. Desejar novinha já, eu desde criança com 6, eu já achava que homem namorava com homem, mulher com 10. Não, não, pegar. Aí pegar, roçar com, não sei, acho que 9, 10, roçar com os meninos. Eu fiquei de esconder com os meninos na oitava série. 14, não sei se foi 14, por aí, aí foi que perdi o capaço. E sempre tem um tio gostoso, né? O tio Donizete, que pega a gente, o tio Silvio, o tio Donizete. O tio, você tem 12, tem o tio Cláudio, de 21 anos, sempre tem um tio. Chama-se pedofilia. Eu não tive tio. Que cara é essa? Eu nunca tive tio, assim. Cara, não é bravo, nunca é toca. Tios nunca tive, mas tinha os molequinhos, meus amigos, e tal, e depois se me lembra. Que no Rio a galera chamava de meinha. E aqui é meinha. Aqui é troca-troca. É da sua idade, o que ele falou é outra coisa. É diferente. Troca-troca, lá fala troca-troca. Lá também. Troca-troca. Então ele fala meinha. Troca-troca. No Rio é meinha. Lá no sul também é meinha. Lá, tipo, o sapatão era macho e fêmea. Só macho e fêmea, viado. Léfica masculina. Não, pensa, macho e fêmea é de... Aí viado era, tipo, fruta. Frutinha. Nossa, frutinha é igual a cara. Eu não adivinto isso. Me chamava de frutinha, eu acho humilhante. Me chama de viado, bichinha. Aqui uma época também, né? Frutinha, pelo amor, mano. Boiola. Frutinha, não. Que ódio. Eu sofri muito, boiola, viado. Mas lá não é muito baitola também? Baitola e boiola. Baitola e boiola, né? O membro é diferente, né? Lá no sul fala tico, né? Tico? Tico, o masculino. O peru. Tico Mia, por isso. Tico Mia na sala, Tico Mia no chão. Só que, obviamente, não é na hora do coito que vai rolar esse nome. Mas é tipo, ah, lá vai esse Tico. Em outra categoria, né? Aqui é Butico. É, então, o Tico bota onde? No Butico. No Butico. Eu sou discreta. Gente, quanta papagaiada, né? Não, mas é cultura. Falamos... Não, claro. Corrimos, falamos... É uma história boa. Pra trocar essa ideia, porque... Pra gente entender também, né? Cada vez mais... Pega o meio, o Inigo saiu lá da Bahia. Onde ele chegou, cara? Porra, pai, a gente lá deu poutinho. E as pessoas me falam de... Isso é mérito do cara, mano. Com certeza. As pessoas me falam de... A bicha se esforçou, teve cara de pau. Foi lá, fez uns vídeos. Não teve vergonha. É isso aí. E o pessoal fica, ah, eu não tive chance. E me explica o meio. Mas são três pessoas. Um que saiu do interior do... Você fez tua chance. É, eu... Eu acho que todo mundo... Eu tenho essa de... Campeões vencedores. Somos três. É óbvio. Você criou a oportunidade. De Uberaba, Gravataí e Serrinha. Esse aqui veio na carona, veio se lascando também. Eu vim sem saliva, mano. Mas veio se lascando, você não veio de boa também. Não, foi gostoso. Foi tudo bem, gostou, mano. Foi no seco. Mas veio se lascando. Eu vim de carona, caminhoneiro pra São Paulo. Foi pegando carona. Porque eu era menor de idade. Fugitiva. 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 Não, mas eu nunca tive coragem. Eu sempre disse isso. Isso eu não sei amanhã. Negra, tem o lado bandido muito forte que eu tenho que lutar contra ele. Tem o lado bandido. É só pra homens. Só pra héteros. Não, mas tem uma assim. Caçados. Vou jogar a real assim. Ah, conta pra mim. De... Mulher pra mulher, Marisa. Não, de... Curiosidade, porque... Nós somos mulheres. Pô, eu tenho muito amigo gay. Muito, muito. Trabalho com muita gente. Amigos. Vocês são meus amigos, meus irmãos e tal. Nem tô conhecendo hoje. Esse aqui, porra, eu amo esses caras. Mas os dois tá louco. Amo de viajar com esse aqui. Esse aqui trabalhar, porra, toda hora ele tá junto. Agora, eu falava assim, porra, e aquele cara ali e tal? Não. Aí fazia assim, por quê, mano? É fêmea. Tem gente que só gosta de hétero. Tem isso. Não gosta do outro, do outro. Não gosta da outra matéria. Tem gay que não gosta de gay. Gay não gosta de gay. Não, tem gay que não gosta do estereótipo de gay. Eu não gosto de é fêmea. Mas hoje em dia não tem mais, caralho. Mas bicho, isso é só uma forma de... Isso é mais do Brasil. Isso é mais do Brasil. Isso é mais do Brasil. Mas a cultura latina, quando você viaja pra Nova York, você vai pra outros lugares, gay, a comunidade gay, gay mesmo. Gay com gay, se beija, tem flex. Não tem muita essa questão de ativo e passivo. É muito mais tranquilo. No Brasil que é mais... É, é mais isso que vocês... Eu mostro até uma boa. Aquele cara ali, assim, Deus me lembre. Eu acho que tem a ver com a geração, sabia? A nossa geração é mais assim, a dele menos, mas os mais jovens ainda... Eu já peguei uns caras efeminados. Não tem nada. Eles pegam homem, mulher, blá blá blá, é tudo. Mano, eu já peguei uns caras efeminados, extremamente ativo na hora. O cara efeminado, mas na hora é super ativo. Eu já peguei cara muito machão que depois virou uma moça. É isso, pirâmide. Então, por isso que é bom ser versátil, porque na verdade eu gosto de homem. Chego, pera, então o que ele vai fazer comigo, o que eu vou fazer, não me interessa. Eu sei, mas às vezes eu falo assim, ah, fulano de tal, você... Deus que me livre muito, né? É demais, eu falo o tempo todo. É que eu não gosto de bicha bolsa. É muito poque. É meu, cara. Não é isso? Não. É meu, é meu? Muito menina. Você quer um cafezinho? Uma cerveza. Cerveja, cerveja, cafezinho, cerveja? Eu tomo café. É um cafezinho pro Diego, por favor. Mas é porque eu falo, pô, mas como assim, cara? Eu fico... Pô, mas não é... E aí? Mas também tem aquelas bichas... Querida, eu não gosto dessa bichas. Não, mas assim, também tem as bichas masculinas, mas não é. A negação do que tu é. Não é, não é. Isso é... Não, gente, isso é do inconsciente. Porque quando você é gay, lá de trás, bem antes, décadas, ai, muito viadinho, é muito efeminado, isso fica no inconsciente coletivo. Então, ser muito gay... Porque ninguém fala pro carioca, deixa de ser... Você é muito hétero. Hétero demais você. Nossa bola, você é muito homem. Não fala. Ninguém fala, tipo, ai, a Sabrina é muito mulher, deixa de ser mulher. Você não pode falar pro carioca, você é viado demais. E isso fica no inconsciente de um preconceito que é implantado que ser efeminado ou ter... Porque tem que ter jeito de gay. Se todo gay parecer hétero, a gente apanha na rua. Eu tenho que saber, tem que ter gay e dar. Tipo, esse é gay. Tem que gay e dar. Tem que ter gay e dar. Tem que ter gay e dar. Puta, ele é gay. Posso me identificar. Me cruzo com ele. Porque se todo gay parecer hétero, como é que a gente vai fazer pra caçar, pra identificar o próximo, gente? Então, isso é muito latino. Não vai saber nunca. O que é que eu só quero dar em cima de um é hétero, gente. Mas, gente, a mesma coisa é tendo as bichas bombadas, as barbies. Elas não gostam de relacionar com uma bicha afeminada. Depende. Hoje em dia tem muita barbie que gosta de uma bicha pintosa. A minha é difícil, viu? Se você vai no bloco de cláudia de velho, você toma pau e você for afeminada. É que você ainda tem verdades muito prontas na sua cabeça. Hoje tem cara que... Você vê cara... Outro dia eu vi uma cena maravilhosa, que era um cara de 60 anos e um jovenzinho. Aí o pessoal falou assim, nossa, tá dando um golpe. Na verdade, o senhor era o pobre e o jovem era rico, gostava dele. Então, hoje o cara assume que quer uma bichinha mais iluminada, sim. O magro gosta do gordinho, sim. O mundo abriu muito a cabeça. Isso é muito positivo. Entendeu? É assim. Você gosta de pomba? É só olhar. Mas assim, você é o primeiro cara... Ah, querido. O que que é? Eu gosto de pomba. Eu sou o primeiro cara o quê? Ah, pomba é o peru. É. Eu sou o primeiro cara que o quê? Não, você é a primeira pessoa que eu troco uma ideia e que tem esse discernimento, esse papo. Porque todos os caras que eu pergunto, assim, pô, não sei o quê. E aí? Deus me lembro. Tipo ele. Eu sou assim. Você conhece meu namorado, mano. Você conhece? O Gabriel não era muito masculino. O Léo não era muito masculino. Era, 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 era. Não, mas o Gabriel era uma mocinha. Não, não. Você é muito mais pintoso que ele. Não, mas ele tinha mais atitude. Mas o cara não era heterosão também. O que eu não gosto... Não, mas não era, tipo, parecido com ele. Não, é tipo o Evandro. Mas, assim, tipo o Diego. Você concorda? Cara, eu já gostei... Mas o Diego é assim. Eu já gostei de bicha pintosa, já. Não, o Diego, o cara nascido, você tá um homem. Você tá um homem. É, exatamente. Você não tá um homem. O Léo era feminino, tipo assim. Eu já gostei de caras femininos, assim, que de me apaixonar, porque bateu o pé, ele que bateu o tesão. Mas, é... Eu tenho muito essa mente aberta, assim, tipo... É o que me... Eu gosto de gente interessante. Hum... Ah, não, mas é o... Eu não gosto mais de Barbie, assim. Se vier um Go Go Boy agora, eu falo assim... Ai, bicha, isso é muito 2012 na minha vida, entendeu? Eu quero um cara que... Primeiro que... Um cara legal. Um cara que me divirta. Então, você vai mudar. Você vai ficar mais velho, você muda. Eu sou homem de 20 anos. Você não gosta da pintosa, que você fala assim... Não, eu gosto de machão mesmo. É, você dá... Olha lá, olha lá, olha lá, viu? Não é que é? Gente, isso é brincadeira, tá? Câmeras. Câmeras. Você gosta de... Eu quero falar da mais velho. Mas, dizem, eu lembro muito de conversar com o Evandro. Eu conversei muito com o Evandro em muitas viagens. Muito, muito. A gente convivou muito. Um tempo na vida, assim, a gente trocou muita ideia. Muito. Era viagem esse dia inteiro. Aí, ele falava assim... Ih, bicha. Ele falava isso pra mim. Ih, bicha. Essa vai sofrer. Tipo ele. Só gosta de hétero. Ah, eu sofro, viu? Não, é. Tem uma hora, o seu afetivo vai cobrar. E o namoro? Mas você tá gostando de errado, você tá gostando de hétero. Não, mas, assim, é muito difícil ser viado. Não é difícil ser viado. É que é só o seguinte. Tem uma hora que... Entendeu? Não. Eu quero agora de hétero. O hétero deseja... Não, mas o hétero não é que não seja. Ele vai, ele vai te comer, ele vai te extorquir, ele vai te gastar o dinheiro. É, nem todos, nem todos. Ele só não quer relacionamento, não todos. Entendi, entendi. Mas a maioria... Ele vai te dar o gordo. Ele vai te dar o gordo pra jantar, viajar, ir no cinema. Vai dar o gordo. Dormir junto. Sabe, dormir junto. Ouvir o eu te amo. Mas não quer cutucar. Sabe, morar, namorar. E eu tive isso pobre e rico. Eu tive antes de ser famoso, namoro sérios. E depois, se alguém te fala assim... Pô, eu te chamo alguém brigar pra você. Tem que ter essa experiência amorosa verdadeira. Porque senão, só não fica, 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 se você não descobre seu potencial afetivo. É, eu tive só relacionamento verdadeiro. Daí no último... E uma hora, bicha... Eu tinha um amigo que só travessou... Ficava com fofo que você, que a gente conviveu, nem eu não convivi. Mas você e você... Pô, vocês namoraram muito tempo com a mesma pessoa. Sim, sim. Um foi dois, outro treze e outro seis. Só relacionamento longo. Daí o último foi um ano e foi pra destruir minha vida. Mas vocês estranham ou vocês eram fiéis? Cara, eu já fui fiel e já fui infiel. Hoje eu acho mais fácil ser fiel, porque ser fiel dá um puta de um trabalho. Sabe, assim, você vai mudando, assim. É o hormônio que baixa, né? É, o hormônio baixa também, entendeu? Não, eu nunca namorei. Eu sou muito... Dada pra namorar. Festiva. É, gente. Eu sou muito dada. Você quer um lance legal. Deixa um bof lá com uma mulher, uma namorada, pra te assumir, te namorar. Ah, sim, com certeza. Meu sonho. Então fixa nisso, que o mundo tá facilitando. É meu sonho. Meu sonho. Então fixa nisso, meu sonho. Sonho. Eu sou apaixonado, mas ele é solteiro, mas é hétero. Qual o nome dele? Ele é louca, é, lógico. Ué, falava... Ele é hétero, mas ele... Já pegou ele? Já pegou ele? Não, nunca peguei. Eu me humilho pra ele o tempo todo. Mas ele já deu alguma pinta. Fêmea não se humilha, bicha. Fêmea tem um controle. Ah, amiga, mas é porque eu sou muito louca por ele. Tenho uns 5 anos que eu sou louca por ele. Fêmea se valoriza. Mas ele já deu alguma pinta que pode ser que... Não, ele já me deu iludida, tipo assim, um dia, quem sabe. No ato, não vai. O que você deu pra ele já? Eu já ofereci tudo, não quer. Ele não é interesseiro. Não é interesseiro. E nem bebe, ele não bebe, gente. Ele não quer você. E você vai... Você quer me humilhar, Evandro? Hã? Você quer me humilhar? Não. Não, é normal isso. A pessoa não quer você e pronto. Mas eu sou uma passanadinha. E tem um monte de gente que quer você. Não, mas não é isso. Não, eu quero não. Eu não quero. O que ele tá falando é o seguinte, e acontece isso muito com homem e mulher também, que é assim, o que ele tá dizendo é o seguinte, ele ama, gosta muito, aí a pessoa gosta de você como um amigo. Isso não é o fora. Vou falar isso pra você. Isso acontece com mulher e com homem também. Então, é o que eu tô falando. O que ele tá acontecendo é ele fala, 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 tenta, aí fala assim, calma, cara. Quem sabe o dia? Você é meu amigo. É, tipo isso. Você paga o palco pra filha, você vai em cima, pra caralho. Pô, Bola, adora você, mas como um amigo. Você tenta três vezes, mano. Se na terceira não deu, ou você encerra a relação ou você fica amigo. Mas é porque ele não bebe, se ele bebesse. Bicha, mas que graça ter alguém que vai ficar com você bêbado. Amigo, não importa. Não importa quem é que é que é. É isso aí. Eu te entendo. Eu não quero casar com ele. Ele quer ter um lance. Você quer dar uma pegada. É, ele quer dar pra ele, pronto. É isso. Entendeu agora? Entendi. Ivano, você já teve 21. Cada um, cada um, é. Olha quem fala. Esse aqui via qualquer pessoa. Quando eu trabalhava, quem é esse rapaz? Eu tenho uma história boa, eu tenho uma história boa de louco, mas eu não posso contar. Pesada, mas é pesada. Não, a gente já foi, uma das primeiras matérias que eu fui fazer com o Ivano. Esse aqui é maluco. Foi legal pra gente filmar um casamento em pânico. Então a gente ia no casamento das pessoas e zoava, brincava com todo mundo. Esse aqui é um puta cara, entendia de roupa pra cacete e tal. E a gente casou na galera. A hora que a galera chegava pro casamento. Começava a cerimônia, a gente não podia gravar dentro nunca. Então a gente esperava. Aí a galera saia, a gente zoava e ia pra festa. Beleza, e fomos pra festa, não sei o que, aí tamo lá. Aí uma hora eu cheguei e falei, bom, vou fazer o encerramento da matéria. A matéria ficou legal. E caralho, cadê o Ivano? Cadê o Ivano? Cadê o Ivano? Cadê o Ivano? Sempre foi assim, né? Meu porra, cadê o Ivano? Bomba linja. Gente, o Ivano, os produtores, não sei, o cara precisa fazer o encerramento. Precisamos acabar a matéria, né? Fizemos tudo direitinho e tal. Aí me veio um cara... Eu roubei o brinde também, lembra? Tinha umas caixas com champanhe. O cara pegou um brinde. Eu falei, Ivano... Eu roubei o brinde também. Eu acho que não é brinde do casamento. Não é assim, pode pegar. Eu falei, não. Era presente pros padrinhos. Eu falei, padrinho e focinho. Me roubou, velho. Um lazarento. E eu assim, sabe onde foi o brinde do padrinho? Eu falei, não. E eu falei, puto, o Ivano roubou o negócio. Você pegou, Ivano, o presente. Pegou, pegou. Mas beijo, e cadê o Ivano? Vem um cara... Você tá pegando o Ivano? Falei, então, irmão, se fazer o fim da matéria. Uma champanhe com faqueiro. Porra. O Coroinha passou aí, pegou ele e foi embora. Falei, nem fudendo. No intervalo que a gente não gravou, ele foi lá chavecar o Coroinha. Não é isso, é que você... Mas eu tenho pelo menos uns três padres que tá escrito padre. Eu vejo, eles são padres... Mas o segredo é você ler algum tipo de fraqueza. Assim, como é que você consegue o cara? E eu não vi ele fazer nada. Ele vai procurar... Ele sumiu. Ele sumiu. Sim, eu sei. A paquera começa antes. A caça, ela começa antes. Você sente a vibração, você vai conversando, você tenta ler, aí você vê o que aquela pessoa quer e você vai se sentindo. Ele é tão louco que a gente tá lá com o carro da RedeTV. Sim. Ele voltou o dia... Que é a RedeTV que mais cresce na região. Ele voltou o dia seguinte, táxi. O Pedreiro Ibiza, lembra? O banheiro da... Lembro. Lembra? Lembro. O Pedreiro Ibiza. Não, o Evandro é muito engraçado. Aí eu ia fazer a matéria, aí chegava no hotel. Cara, eu juro por Deus que era sempre assim. Juro, era assim. Eu falo, cara, que porra é essa, cara? Sabe quando você tá preenchendo o papel? Chegou todo mundo. Aí o cara do hotel faz o quê? Dá a ficha. Tá. Você preenche a ficha. A Embratu lá. Você tá assim, ó. O teu nome, o caralho. Não, porque é Evandro. Porra, não sei o quê. Ah, o produtor tá aqui e você preenchendo a Embratu. É, quatro... Evandro? Sumiu. Do nada. Ele desapareceu. Cadê o Evandro? Não sei. Toda vez... Era o tempo que eu preencher o Embratu. Já se armava. É, pra combinar o horário. Quatro horas, desce e tal. O Evandro, filho, já tava na rua. Ele já tinha entrado no bate-papo wall da cidade e já tinha marcado com o cara. Mas um lugar que nós ficamos... Eu não via, eu não via. Nós ficamos 11 dias. Você se comportou, foi na Bolívia. Mas também, né? Ele já tava na Bolívia demais. Mas lembra que eu paguei a mais pra ir pra Floripa pro carnaval, que eu fiquei louca da xereca, com a mão inchada, bicha. Que eu voltei louca, porque tinha carnaval em Floripa, mas Bolívia não dava. Nós ficamos 11 dias na Bolívia gravando isso aqui desesperado. Mas não fez nada, se comportou. Por quê, brother? Por quê? Porra, tem certeza, né? Vai caçar na Bolívia. Ué, se tu for ver, a Bolívia é um dos maiores pênis do mundo. Acho que tá em terceiro ou segundo lugar. Aí perdeu a chance. É mesmo. Tem dois da América do Sul. Um da primeira da África, não lembro qual a cidade. Depois tem dois da América do Sul que são os maiores pênis. Dezessete centímetros, a média. A média. E na Bolívia? E Brasil? Brasil tá em nove, dez, quinze. Brasil é em nove, dez, quinze? Vinte e sete, vinte e nove. Vai pra Bolívia, Ney. Não, põe saldo a vinte e cinco, vinte e seis centímetros. Você é homem. É bem em Salvador. Ele que é berimbau. Daí tu bota os gaúchos, bota pra doze. Vincade mais doze. Estranho. É, hein, música? Ô, 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 Ney. Você tá fazendo o que hoje? Você falou que fez filme com... A gente fez com o Marcos Magela. Foi o primeiro, o Vai Que Cola. Aquele que chamou a gente, na verdade. O Vai Que Cola. O Vai Que Cola é o começo. Marcos Magela é o Ferdinando. Que é muito bom. Daí ele gostou e tal. Daí ele chamou a gente de novo pra fazer o... Eu fiz o que mesmo? Você tá confundindo já, não? Ah, tô sem... O Rodrigo. Foi o Rodrigo. Não, mas eu fiz outro também. Eu fiz o Di Guasso Perfeito. É, eu fiz o Di Guasso Perfeito, que foi outro filme com o Magela. Que ele é o tio, no caso. Daí depois com o Rodrigo, a gente fez a Sogra Que Te Pariu na Netflix. A Sogra Que Te Pariu. Tem no Netflix? Tem, tem duas temporadas. Você não assistiu, pô? Eu não, não assisti. Tem a primeira temporada, que eu tô na primeira. Ele tá em toda a temporada. Eu tô no primeiro episódio. Daí na segunda temporada eu tô em toda a temporada. Tá vendo o bicho? Receberam o cacete. É, hein, bicho? Teve berendas. No cinema, falava. Tô no cinema. Falava. Receberam o cacete. Teve berendas. Daí a terceira tava sendo confeccionada, cancelada. Pô. Ah! Tava sendo. Foi pandemia? Não vai ter. Não, foi agora. Não vai ter mais. Ah, não vai ter mais? Não vai. A Sogra Que Te Pariu? A Sogra Que Te Pariu. Eu quero o sogro que me comeu. Porra. Eita, isso acontece. É, eu tenho que ir. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu tô aqui. Falta 10 minutinhos pra gente ir. É, 10 minutos pra terminar. A gente tem compromissos. Mas que legal. E você, Vandão? Tem um restaurante agora. Tem um vô. Tem um vô. Tem um vô. Quando é que vai ao ar? Lapiole. Depois a gente fala. Lapiole. Lapiole. É um restaurante italiano? Não, é franco italiano. Então é Lapiole. Lapiole. Onde é, irmão? Na Emanuel Quent, 25. Ali é onde? É legal. A Bc de São Jorge ali. Eu fico lá. É quinta, sexta, sábado. Também tô com tapoterapia também na internet. Com o canal voltando. E, cara, tô fazendo muita festa. Muita precisa vir. Porque eu acho bacana. O que você fazia lá é Correio, né? Como é que é o nome disso? É Telegrama Animado? É que hoje mudou o nome, né? Mudou. Porque isso é um absurdo, cara. Eu lembro que eu saía pra cacete. Cara! E há muitas... Pô, eu conheço o Evandro. Ele fez um Telegrama Animado no casamento do meu irmão. Tá mais grana que Simpla, mano. Todo mundo te conhecia, né? Tá mais grana que o tal de Simpla. Hoje os comeds, eles estão fazendo umas coisas assim, ó. Você vê a casa lotada. É. Todo mundo consumindo. Ah, então, mas 60 VIP. Eu falei, VIP de quem? Porque eu não conheço 60 pessoas em Vitória pra ter 60 VIP. De onde vocês tiraram isso? Falei, cara, deixa eu te falar. Eu vi todo mundo consumindo. Se essa pessoa não consegue pagar o meu ingresso e ela consome, então ela não vai no comedy, cara. Tipo, é minha grana. E viu o show, né? É, e o comedy, ele quer 50% pra ele de bilheteria, 50% pra você, só que eles ganham da consumação. Entendeu? Então, por isso que eu sou muito fã da Giovana Prado, a mulher do Eros Prado, que ela faz o seguinte, já é o seguinte, o Eros é 100% de bilheteria, ele banca viagem, ele banca hotel, a gente faz impulsionamento. Dá super certo o esquema dela. Porque aí você não cai nessa do VIP. Você entende? Às vezes você faz uma maratona de quatro cidades, você faz, mas que bordeiro é este? Tem comedy, tem... É, e é você que eles fazem isso. Cara, eu sou do tempo que você ia na cidade fazer show, você fazia três rádios, você fazia blog, você fazia um monte de coisa pra divulgar. Hoje, cara, assim, é só sua rede social. Aí você vai lá, o comedy tem uma assessoria de marketing, você viaja lá, e aí te coloca no hotel. Põe 200 nego, fala que você é VIP. Você vê nego consumindo Heineken's e Heineken's e Heineken's e porções e porções e porções e porções e porções. Fala assim, cara, esse cara, essa mesa consumiu X. Como é que ela não pode pagar, tipo, 30 ou 40 pau no ingresso? Cada um. Entendi. É o mínimo pro artista. Então fala assim, ó, então a gente faz um preço amigo. Então, hoje eu prefiro fazer outras coisas. Até live que eu faço no Instagram eu ganho mais do que show. É mesmo, irmão. Cara, eu boto um desigastante. Eu boto o Pix lá na minha live do Instagram, daí eles pedem música, eu canto. É, 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 é o mais legal. Faço vídeo com as pessoas. E a trama deposita um troco. Deposita e entra na hora aqui, ó, pelo Pix. Eu vejo, entrou, daí eu faço. Daí a galera, ah, quer fazer um show, quanto é, tanto? Ou não é, bilheteria? Daí eu falei, não, vou ficar em casa. Daí eu fico em casa com o meu ânus. Entendi. É, eu só vou o cachê fechado hoje em dia, ou se foi esquema, era os prados. Ah, é, o cachê fechado é o maior. Cara, você tá aqui em dias no restaurante, Evandrão? Quinta, sexta, sábado, domingo, toda hora me querem lá agora. E você faz act no restaurante, faz um act. E eu recebo as pessoas, jogam o tarô da Madonna, o tarô dona, aí bato o pá, paro do pânico. Grava um vídeo pro meu amigo, vai ser o Pix, e aí eu vou biscateando. É uma presença maravilhosa. É um hostess. Ué, é um hostess. Você até na UOL, isso, Evandro, agora é host de uma casa. Que legal, velho. É muito legal, porque na verdade, acabei exercendo o que eu sempre gostei de fazer. Sim. Alegria, ser no palco, ser na TV. Mano, sempre gostei de fazer. É ferver, como você falava. Ferver. Agora, se é na TV, se é no rádio, o importante é estar atuando. A gente é artista, né? Lógico, sim. Então, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. É um coelho da contínua. E você, Ney? Eu, o que? Você fez esse filme, mas você tá... Tem algum projeto que você tá... Você tá com testes, você faz... Não, eu tô tranquilo, eu tô trabalhando no Instagram. Você é a internet. Faço minhas... É, produzo meus conteúdos no Instagram. Minhas publicidades e meus jogos online, então tranquilo. É, mas você tem algum clientes, assim, patrocinador, hoje, que tá te patrocinando, alguma marca e tal? Ah, eu trabalho com a marca de bebida. Pode falar o nome. Vodka Slova. Vodka Slova. É uma mistura que eu gosto. É uma mistura que eu gosto. É a que você toma caipirós, cara? Ah, sim. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Vodka, como é que é o nome? Vodka Slova. Slova. Vodka Slova é a vodka do Ney Lima. E filme, tem mais filme por aí? Não, projeto, alguma coisa. Atenção pelo... Ah, é, pelo certo tem Ana Bafo de Rolo ano que vem. Como é que é? Bafo de Rolo. Que é uma deputada. Ana Bafo de Rolo é minha deputada. Ele vai escandes da trava e ganha, galera. É, eu, velho, adoro. Bom pra caralho. Oi, deputada Bafo de Rolo. Ana Bafo de Rolo. Ana Bafo de Rolo. Bafo de Rolo parou há quatro anos atrás. Vai fazer quatro anos agora, ano que vem. Vai, vai, vai. Puta aqui, velho. Prefeitura de Serrinha. Meu Deus, vai fazer quatro anos. Meu Deus, quatro anos. E Bafo de Rolo, Jesus. Não, e pior que eu tô sentindo... O nome é maravilhoso. Geralmente aquele bafo que é jato. Mas sim a Leste do Boquete também, que era o bolo do cinema. Leste do Boquete. Ô, Bih. Que é prima da Bafo de Rolo. Que na verdade é um cheiro meio de... Aquele queijo Regina meio... Não precisa, não precisa ir aí. Todo mundo já... Chegando até o bafo de Rolo eu não posso falar que tem queijo. A pessoa chega no nível. Bafo de Rolo eu não posso falar que cheira um queijo. Mas é por causa que todo mundo sabe qual é o cheiro. Não precisa. Homens tem e mulheres também já... Ô, Chuchu. Chuchu. Não precisa, Chuchu. Então não precisa chegar até o bafo de Rola. Vê, como é que é? Ô, Chuchu. Não precisa, Chuchu. Bafo de Rola já é bom por si só. Bafo de Rola. Não é, Bola? Mas ela disparou o bafo de Rola. É bafo de Rola. É bafo de Rola? É. A cabeça bafo de Rola? Que maravilhoso. Você, o Diego Becker. O Diego Becker. É um grande ator. É um grande ator. Tô indo ali, Debra. Puta ator. É um ator foda. Puta. Também. Teatro. Você tava fazendo teatro. Qual é o movimento? Sim. Na verdade, eu faço show de humor com a Paula Ayala, que era uma personagem que tomou a Rola Ayala. Maravilhosa. Tô com a agenda aqui na minha mão, já tô com a... Não, mas aqui é a data, não sei se é a data. Não pode? É então, porque eu não sei qual é a data, mas é 13, 21 e 23 desse mês. Se caso eu vou lá, de novembro... Não, mas não é desse mês. Então vai ser só em janeiro. Vai ter show em outros lugares. É só acompanhar a agenda. Não, é só seguir o Diego Becker. Isso, lá vai ter agenda. Tem agenda. Põe o Insta da turma e depois o Zac pra turma seguir. Aí, já põe. A edição já põe. Prima, Cristian Piorra, João Evandro Santo. Mas você parou com o teatro mesmo? Teatro, teatro? Então, não parei, na verdade, mas eu tô tentando fazer outras peças, outros espetáculos, só com personagens e também peças de improviso. Não, mas o teatrão mesmo. Parou o teatrão? A última vez que eu fiz foi com o Edu, que foi o rei do mundo, lembra? Lembro, lembro. Então, essa foi a última e depois eu fiz uma na pandemia, que era online, e eles querem fazer em 2024 ela ao vivo, que é uma peça sobre a Evita. Evita Peron. Exatamente, eu fiz no online e talvez vá pro teatro, pelo Sesc, que é outro rolê. Mas eu quero fazer teatro de novo e eu gosto muito, né? Eu acho também. Bom, agradecendo a nossa querida Insider, essa tech t-shirt maravilhosa. Tem presentes? Tem presente. Oh, não! Eu quero brindes! A Ney, essa é uma tech t-shirt maravilhosa. Que precisa Insider pra você. Insider! Insider pra você. Tem que Insider. 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 Isso é sensacional, irmão. Essa tech t-shirt, meu irmão. Isso é uma tecnologia sensacional. Isso é um luxo. Acho que eu já vi na internet, acredita que apareceu pra mim? Isso é um luxo. Uma delícia de usar. Tá bom com ela já. Uma delícia. Pra vocês que viajam muito, ela vai se moldando no corpo e não precisa passar. Não. Tira do varal, põe no corpo. É prática, rápida, fácil. É uma tecnologia única da Insider, né, Boleta? Homem pra mulher. É muito legal, cara. Gente, olha o que diz o grãozinho. Eu já abri, já sou daquilo. É, ó. Isso aqui é bom pra botar na máquina de lavar pra roupa íntima. Não, isso aqui. Ele é multiuso. Você pode... Vira necessário isso aqui. Então, não, sabe o que é bom? Aqui, ó. Eu vou dar dica que eu faço. Sabe o que eu faço com essa coisa? Eu boto meio cueca pra botar na mala pra viajar. Ah, é bom. Põe na mala. A mala é falsa, amor. Já se interessou? Vai lá. O que não faz o Sérgio está dentro. Aí, ó. Aí, ó. É isso aí. Usa o Tica12. Entra aí. Você vai se dar bem. Vai ter um desconto sensacional. Compra, enche o teu carrinho e usa o Tica12. Tica12 é o nosso cupom. Você vai ter um belo descontão. Meu, calça, camiseta, sutiã, bermuda, boné. Tem tudo na insider. É 12 off. Botou o Tica12, já pega 12%. 12 off. Na cara, 12 off pra você. 12% off. Boa, carica. Comprou da Insider, usou o Tica12. Maravilha. Cueca, meia. Enfim. Tem muita coisa legal. Conheça o site da Insider e entenda como funciona a Tech T-shirt. Essa camisa. É demais. Que tem regulação térmica. Eu tô com a azul, caraca tá com a pretinha. É, eu adoro preto. Adoro preto. Adoro preto. É básico. Tem um monte de cor. Você escolhe a cor. E tem pra mulher. Pra mulher. Enfim. Você escolhe a cor. É muito legal. Tá legal? Vai nessa. Você vai se dar bem. E a ProSoja Mato Grosso. A ProSoja Mato Grosso são os canais. O canal do produtor, né, Boletar? O canal do produtor, você vai aproveitar. Você precisa de informação. É o seguinte. Ah. O canal do produtor da ProSoja Mato Grosso é o 6530278100. Aí você me perguntou o que seria o canal do produtor. Você vai ficar super bem informado, ó. O canal do produtor não é somente pra produtores rurais, rapaziada. É isso aí. Mas a sociedade, em geral, tem acesso através do telefone, SMS e WhatsApp a informações sobre o agronegócio, cotações, dúvidas e solicitações de serviços no campo. Exatamente. Pra você do Mato Grosso, pra você que não é do Mato Grosso, quer conhecer como é que funciona, quer entrar pro agronegócio, quer entender como é que funciona, você que é produtor, tem dúvida. Você vai estar junto com os melhores. A ProSoja, tá no Mato Grosso, pega esses canais do canal do produtor e busque ajuda porque o seu negócio... É, a ProSoja dá todo aquele suporte pra você explodir no seu negócio. É isso aí, boa, carico. Um agronegócio que é hoje a máquina, a mola motriz da nossa economia. É isso aí, mandou bem. Tá certo, Boletar? Boa. Eu tô muito feliz de receber esses caras aqui, o Ney conhecendo hoje. Eu também. Obrigado, Ney. De receber esses amigos queridos, de trocar essa ideia. Igual é, Zevandrinho. Fala, irmão. De conversar. Fala, Evandro. Eu queria falar duas coisas. Muita gente pergunta, né? Pra mim, ah, como são os caras, o Pan e tal? Ah, como que é o Bola? Eu falo, cara, o Bola é um cara que se você marcava com ele meio-dia, dez e meia, ele estava lá, pontual. Eu já chego antes, é verdade. É, um Lorde da vontade de morder. E o Carioca. Carioca é um cara extremamente disciplinado, focado. Então, quando a pessoa falava assim, ah, eu sou muito louco, vou trabalhar no Pan e falava assim, aquilo ali era pra nego, que era CDF, nerd, dedicado. Então, eu sempre observo esses caras trabalhando, bola sempre chegando, pagando pão de queijo, o Carioca sempre dando ideias. Então, são dois caras que, pela postura e caráter... Mas por isso que você estava lá também, mano. Você sempre foi um cara muito emocional. Você estava lá antes, porra, lento. Mas assim, são caras que realmente, eu acho do caramba. Você e o Diego, porra. Eu sinto, eu vou jogar real, eu sinto muita saudade de conviver com vocês, assim, de trabalhar junto, de conviver, de conviver. Você sempre foi um cara legal pra cacete. Pô, cara, o Evandro foi o cara que mudou a minha vida no sentido de ganhar confiança pro humor, porque dentro do pânico, ninguém me dava confiança. Todo mundo me zoava, me tirava que eu não era bom. E ele, quando eu fui pra rua com ele, eu fiz o Robaldo. Pô, foi a minha primeira foto na Veja, mas graças a ele. Eu briguei, falei, o Carioca é bom. Vai fazer comigo, eu leio isso. O Evandro, o Ricardo, foram os caras que mais me deram força, confiança. Você pode fazer, você faz bem. Então, eu sou eternamente grato a ele por ser esse amigo, esse cara inteligente, esse cara que eu amo. Eu não vou chorar, eu preciso trabalhar. Obrigado, a gente tem que nas redes sociais que eu tô fazendo. Pera que eu não vou esperar pra foto. Pera aí, irmão. Bom, é isso aí. Então, até a próxima. Siga o canal. Ó, você que... O nosso aqui, o Ticaracatica. Você que não ativa o sininho, você quando estiver tomando banho, entendeu? Pegar aquele sabonete. Aquele sabonete vai cair e você vai pisar e você vai escorregar, você vai meter o seu nariz que vai sangrar e vai escorrer pelo box. E na hora que você cair no box, você vai levar um susto que você vai bater a testa no azulejo do chão. E aí você vai levar um susto pra levantar e quebrar teu dente se você não ativar o sininho desse canal do Ticaracatica. Obrigado. Ele tá aparecendo... Ele tá aparecendo praticamente com essa garrafa lá. Praticamente. Pessoal, valeu. Obrigado, gente. Mais um. Valeu. Vamos chupar... Ticaracatica. Ticaracatica.